e das pessoas que estão aqui e que vão estar nessa construção com a gente. Então, vamos embora, vamos potencializar, vamos catalisar todos os profissionais de área técnica, vamos construir coletivamente os processos, decisões técnicas, palavras finais são minhas, mas eu sempre gosto e prezo pela participação de todos, para que a gente tenha sempre um processo muito rico, para que a gente tenha mais acerto, e o clube hoje oferece isso, então, sem dúvida, feliz pela oportunidade, mas otimista e mais feliz ainda pelo que a gente vai construir junto, eu tenho convicção disso. Muito feliz de reencontrar as pessoas com quem a gente construiu uma rotina saudável, criou vínculos, emocionado por ter sido tão bem recebido, de forma tão calorosa, muito feliz pela oportunidade também, acho que a construção de um trabalho de muitos anos, que vem sendo feito ao longo de uma carreira, mas que sobretudo teve um crescimento muito grande, com uma forma como a gente lidou com o dia a dia e com a construção da qualidade do jogo, da formação e desenvolvimento dos jogadores, nesses dois anos que eu passei aqui. Então, o Cruzeiro hoje é uma instituição futebolística que preza pela construção dos seus processos internos, pela formação dos seus profissionais, as decisões aí recentes, elas têm fortalecido e evidenciado isso, de forma que eu retorno muito motivado e muito otimista em relação a tudo que a gente vai poder construir aqui, na forma de jogar, nos processos técnicos, na nossa metodologia de treinamento. É claro que é uma oportunidade grande para o Seabra, mas para mim, a oportunidade não se encerra em mim ou na minha carreira. O Cruzeiro, pela magnitude que tem, pela qualidade que a gente tem de jogadores aqui, pelas condições de trabalho que oferecem, também nos permite a possibilidade de criar algo que seja e fortalecer algo que seja significativo do ponto de vista futebolístico. A gente, enquanto nação futebolística, a gente não pode ter complexo de inferioridade, a gente tem que sempre buscar a evolução, o desenvolvimento e a inovação, mas fortalecendo aquilo que a gente tem de muito bom no futebol brasileiro, que é a nossa verticalidade, capacidade de se associar, de ser criativo. A escola brasileira de futebol sempre se destacou no mundo pelo potencial decisivo, ofensivo e defensivo. E eu acho que aquilo que a gente vem construindo, eu fiquei dois meses no outro projeto, mas aquilo que a gente vem construindo no Cruzeiro é muito nesse sentido. E eu estou muito otimista em relação àquilo que a gente vai poder fazer com a equipe de trabalho que a gente tem aqui, que é altamente qualificada, mas que além disso é engajada e sabe trabalhar em conjunto. Diante de tudo isso, não só pela magnitude, pela imagem, pela história do que o Cruzeiro representa, mas também pelo projeto de futebol do Cruzeiro, por poder trabalhar com as pessoas que estão aqui, que são pessoas que trabalham num nível de excelência que é impressionante. Eu estou muito feliz e motivado para esse novo desafio. Bom, eu queria falar para a Nação Azul que a gente sabe da dimensão do Cruzeiro, a gente sabe do tamanho da expectativa que existe, mas que a gente acredita muito no potencial interno daquilo que a gente pode produzir e entregar. E a gente entende o nível de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana, mas a gente vai para cima, com respeito, com coragem, mas a gente vai para cima. A gente vai ter um jogo sempre propositivo, um futebol em que todos atacam e todos defendem, com um nível de intensidade, nível de entrega, que a gente tem esse compromisso com o que esperar, e nada vem de graça. E no jogo vocês... Pode ir? Pela presença. Como a gente já explicou, a ideia é primeiro apresentar o Seabra, o Seabra fala, e depois eu entro aí na argumentação e na troca de ideias sobre o processo de troca de treinador, o processo de chegada do Seabra. Mas, como ponto de partida, acho que é importante dizer que, primeiro, a gente está muito feliz com o retorno do Seabra para o clube. Na nossa visão, essa volta, ela representa uma reconexão do Cruzeiro com a sua identidade, com o seu método, com a sua forma de trabalhar. A gente acredita que o Seabra, além da figura profissional que ele construiu ao longo da sua vida inteira, a gente acredita que ele representa tudo o que tem sido construído no Cruzeiro nos últimos dois anos e meio. A nossa visão, o entendimento do que tem sido a identidade que foi construída, o fato da gente valorizar as categorias de base, o fato da gente conectar e fazer com que o jogo do Cruzeiro seja fruto de uma construção coletiva, foram as principais premissas, as principais ideias para que a gente pudesse tomar essa decisão. Dito isso, Seabra, seja bem-vindo, estamos muito felizes e tenho clareza e a convicção de que, daqui para frente, a tua trajetória será ainda mais vitoriosa dentro do Cruzeiro. Obrigado. Obrigado, Pedro. A felicidade é recíproca, não só pela conquista de uma oportunidade importante para se fazer um trabalho de impacto no cenário do futebol nacional, mas, sobretudo, por causa daquilo que já foi construído aqui, em termos metodológicos, mas também em termos de vínculos pessoais, de construção coletiva, quer dizer, algumas vezes durante o dia eu me referi da emoção que foi encontrar as pessoas e de como as pessoas me receberam. Então, você percebe, começa a ter a dimensão daquilo que você viveu e que você ajudou a construir. Então, sobretudo, estou feliz com aquilo que a gente vai construir, para além dessa questão da oportunidade minha de carreira de dirigir o profissional do Cruzeiro, é a oportunidade de participar de uma construção de algo que eu tenho o sonho de que seja pioneiro no futebol nacional, porque o Cruzeiro tem essa dimensão, porque proporciona isso. E, pelo que a gente já construiu aqui internamente, a perspectiva é muito boa de que isso se aprofunde ainda mais. Boa noite, professor. Eu queria te perguntar sobre, você falou dessa questão da emoção, né? Aqui foi construído um trabalho muito sério, na base, e que no profissional você também teve a oportunidade de participar com o Paulo Torre. Como que vai ser essa sua atuação? O que você vai poder ali, por exemplo, também extrair da figura do Paulo, que te elogiou várias vezes, inclusive? Como que vai ser esse trabalho? E, mais do que isso, você ficou um tempo fora, né? Ficou um tempo fora da Toca da Raposa, no Bragantino. Como vai fazer para também buscar informação de jogadores que chegaram, né? São novos atletas, que têm uma forma de vivenciar o futebol diferente. Porque tem uma cajareia grandona. Diferente também para 2024, né? Como que você está pensando em ajeitar tudo isso? E muito rápido, né? Porque já tem jogo na quinta-feira. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Perfeito. Isso aí faz parte do trabalho da comissão técnica da casa, quando o treinador chega. Municiar de todas as informações, debater. É muito importante as pessoas entenderem que no bastidor da gestão técnica, a gente não toma decisões aleatórias, isoladas e sozinho. A gente ouve todo mundo, porque são pessoas que estão trabalhando e trabalham com critério naquilo que produzem. Então, hoje, os analistas já me passaram muita coisa. O Álvaro também já me passou muita coisa. Enfim, na própria conversa para a minha vinda, tive um panorama geral que o Pedro passou, que o próprio Paulo Autori passou também. Então, a gente vai se inteirando da melhor forma possível. Na verdade, uma grande parte do elenco eu já conhecia e já tinha trabalhado junto. Uma outra parte, embora eu estivesse fora do clube, eventualmente eu consegui assistir um momento ou outro. Então, eu tenho uma noção das características dos jogadores que chegaram. Mas, sobretudo, a gente se apoia naquilo que a comissão técnica vai trazer para a gente, que são as pessoas que trabalham diariamente com profundidade. esse conhecimento e acompanham a evolução do elenco. Em relação ao dia a dia, o Paulo Autori, eu acho que ele é um grande exemplo para a gente, porque tudo que ele tem de carreira e nome, não é só carreira e nome. Ele tem dez vezes mais de conhecimento de futebol. E o que ele é como pessoa, transcende o conhecimento de futebol. Então, é para a gente ter uma dimensão. Então, eu entendo ele como uma pessoa que quer ajudar a formar pessoas, que quer ser um mentor. E ele é muito atuante no sentido de ser um balizador, no sentido de questionar. Então, naquele próprio momento, no final do ano passado, em relação à operação de campo, de treino e plano de jogo, eu tinha autonomia. Só que ele me provocava o tempo todo e queria ser convencido. Então, de uma certa forma, ele também foi me formando. Então, eu acho que quando o Pedro fala da formação dos próprios profissionais do Cruzeiro, criar uma identidade, quer dizer, tudo isso está dentro desse processo. E a gente tem o privilégio de ter ele aqui. E eu vou usar ele o máximo que eu puder. Porque é um privilégio. Em relação ao meu trabalho, como treinador, eu tenho que gerar síntese e tomar decisões. Mas eu tenho que ter a competência de extrair o melhor de todos que estão em volta para que as minhas decisões sejam as melhores possíveis. E o Paulo Torre é estratégico nesse sentido. Mas isso daí, eu não espero isso só dele, não ajo só assim perante a ele. Todos que fazem parte das nossas conversas de pré-jogo, de pós-jogo, e às vezes elas acontecem no mesmo dia, a gente faz dessa forma. Então, é uma forma de trabalhar em que existe a prerrogativa da tomada de decisão de quem está na função, mas os argumentos, vence o melhor argumento. Vence o melhor argumento. E eu tenho que ter a abertura e a humildade de fazer isso, porque senão também o meu trabalho não evolui e eu não melhoro como treinador. Então, é essa forma que a gente busca fazer o dia a dia. Do Paulo, tem mais alguma coisa na sua pergunta? Você fez um pacote, né? Não é beleza? Boa noite, você abre. Boa noite, você abre o Mike Costa Trivela. Você é um treinador jovem, né, que está tendo sua primeira oportunidade efetivamente no clube. Eu queria saber de você se te preocupa esse momento do Cruzeiro no último ano, que foi um time que demitiu muitos treinadores. Se você se sente respaldado para continuar com o seu trabalho, dar prosseguimento a ele, caso as coisas não dêem certo no primeiro momento, muito rapidamente. Obrigado, seja bem-vindo de novo. Muito obrigado. Me sinto absolutamente respaldado, até porque o clube me conhece, conhece meu trabalho no dia a dia, conhece a minha personalidade, me conhece como pessoa. Então, o clube está fazendo uma escolha com alta resolução, não é com baixa resolução. É um cara que estava aqui nos últimos dois anos, todos os dias. E uma das coisas que me motivou ainda mais é saber que eu ia encontrar essas pessoas aqui. Que já tinha algo construído, né? E que eu ia ter o privilégio de poder dar seguimento nisso num ambiente profissional, num alto nível de desafio, né? E com a expectativa realmente, não só de dar uma sequência e de viver algo interessante como pessoa, do ponto de vista profissional, para a minha carreira, mas também de dar sequência nessa construção numa dimensão maior, né? Com uma capacidade de impacto maior no meio futebolístico, seja daquelas pessoas que trabalham, que querem desenvolver a qualidade de jogo, desenvolver jogador, mas também as pessoas que... que são os torcedores que consomem esse entretenimento, né? Então, eu tenho o meu compromisso profissional com o Cruzeiro, com a minha família, mas eu também entendo que o futebol seja isso, e que a gente tem que buscar o desenvolvimento do jogo, colocar algo mais interessante, que chame mais atenção, fazer o futebol brasileiro crescer. Então, quando você tem uma oportunidade numa instituição dessa dimensão, isso me acessa enquanto propósito, né? Boa tarde, boa noite, Fernando Seabra, que é a equipe da Fena, repórter do Noatá, que seja bem-vindo, e volta, né? A equipe do Horizonte. Hoje você chegou ao clube, imagino que você já tenha tido algum contato com os atletas, queria saber como é que foi esse primeiro contato agora, né? No novo carro, agora, oficialmente, como técnico do Cruzeiro, como foi a conversa com os jogadores? E o que você sentiu? Porque você chegou num momento que o elenco passou por um baque, com a derrota, com o Cruzeiro, e já tem dois jogos em casa na sequência. Como é que, com tão pouco tempo, tomar atitudes, conversar, o que foi o sentido desse contato? Sim, eu fui muito bem recebido por eles. A conversa foi muito curta, né? Porque, na verdade, a gente tem que focar nas ações, no plano de ação, e botar em operação aquilo que a gente tem que fazer para realmente lamber essas feridas, secar essas feridas. E o foco naquilo que a gente vai fazer a partir de agora é o mais importante, né? Porque a gente tem a oportunidade de dar uma resposta para nós mesmos, para a nossa torcida, para a instituição, né? Para virar essa página e pensar naquilo que a gente vai construir. Claro que tirar os aprendizados, claro que tirar as lições, né? Que são sempre importantes. Mas o mais importante é seguir na caminhada e se fortalecer. Tirar tudo que puder tirar desse momento, para que num novo momento decisivo, a gente consiga atingir aí o nível de desempenho que pode levar a um resultado esperado. Você abre, Adroaldo Leal. Fala, Aguinaldo. Você disse que o Cruzeiro conhece muito bem o seu trabalho, te conhece muito bem, mas você também conhece com poucos o Cruzeiro. E principalmente a base do Cruzeiro. Queria saber agora você, como comandante do time principal do Cruzeiro, do time profissional, como é que vai ser essa relação aí com jogadores... Buenas noches, meu amigo. Cruzeiro fez uma proposta para o ponto da direita Bill? Não, isso é uma pergunta, Aguinaldo. Eu não vou te falar a saber não hoje, mas eu acho que está voltado para o Fernando Seabes, o que é fazer proposta. Precisamos de jogadores, sabe, Aguinaldo? Mas a gente precisa esperar. Não, o olhar tem que ser... O cheiro de frente, essa palavra. Esperar, ela estará no nosso cotidiano, essa semana, até na outra. A gente precisa formar bons jogadores que consigam se comportar e ter as competências necessárias para não só jogar no time profissional do Cruzeiro, mas para dar sequência nesse projeto. Mesmo nós vamos escutar o Seabes, falar a ideia dele, a expectativa. Claro, o cara tem que estar motivado, né, gente? Mas que o espaço deles precisa ser conquistado. Quer dizer, não basta ele convencer o treinador. Ele tem que ter legitimado a oportunidade dele pelos próprios companheiros, tem que enxergar que aquele garoto, apesar da idade, ele vai ajudar. Ele conquista o espaço dele efetivamente a partir desse momento. Então não adianta a gente fazer um plano só de dar oportunidade sem mérito. O que a gente tem que fazer... Entendi, eu cagar a rola, né, na lei... Um passo para que eles se desenvolvam e consigam atingir o nível necessário dentro da equipe principal do Cruzeiro. Mas eles vão entrar... Mano, me fala um treinador competente e desempregado no Brasil. Cara, nenhum. Brasileiro, brasileiro, nenhum. Então se no final do ano passado o Japa teve a oportunidade de jogar, não é só porque a gente queria... Você tem que saber, o Cruzeiro... Que todo mundo tem que saber que se... Nem empregado. Para mim, empregado tem... Tem os clubes que estão, assim... Mais poder aquisitivo que o Cruzeiro, né? Financeiramente dizendo. Que é o Bragantino, tem um treinador bom, que é o Pedro Caixinha. O Fortaleza tem um treinador muito bom, muito competente, muito experimentado. Onde ele vai ter a oportunidade de aprender com os pares. Porque é a primeira vez que ele vai conviver com jogadores que tem uma experiência... Coríntios contratou o treinador do Cuiabá, né? Muito mais eclética, profunda, variável e plurianual. É, o Tânio Oliveira era do Cuiabá. Ele fez um trabalho muito bom pelo Cuiabá com o elenco que tinha. Então, a passagem para o profissional é importante, mas não é porque ele está treinando no profissional necessariamente que ele... Fora isso, é o mesmo dos mesmos. Ele ainda tem os estímulos que são importantes para a situação. No futebol brasileiro, seria a aposta e qualquer retrocesso de treinador antigo seria atraso. O único treinador antigo que me agrada no futebol, em qualquer situação hoje, é o Vanderlei de Xemburgo. O resto... O resto é tudo atraso. Mano Menezes, Filipão, por aí vai. Tudo atraso. Motivar os jogadores do profissional e estimular aqueles mais velhos a sentir realização e também dividir, compartilhar, orientar. E aí a gente passa a ter um ambiente saudável de formação no jogo. Seabra, boa noite. Seabra, boa noite. Diogo Medeiros, Cruzeiro Esportes. Eu queria saber de você o seguinte. O que você espera fazer de diferente em relação aos últimos... Agora que conserta as suas cagadas. O torcedor está meio de São Paulo, ganha insistência em relação a um ou outro atleta ali que eventualmente não rendem bem e seguem na equipe titulada do Atlético. Está complicado acertar. O que você espera fazer de diferente em relação aos últimos treinadores que fizeram as mesmas escolhas e tiveram os mesmos resultados? Boa noite. Assim, na verdade, o que eu preciso fazer primeiro é pôr em prática esse futebol que a gente está construindo como instituição e do qual a construção ela é viva, ela é aberta e ela é sempre contínua e da qual eu fiz parte. Alimentar todos os jogadores com essas informações e vivências e a partir daí avaliar. Eu acho que eu preciso ser justo nesse sentido. Cara, ele tem qualidades, cara. A gente não pode se primeiro fechar a cara, ser mal grátis pelo que ele fez para nós no final do ano e pelo que ele fez com a base. vamos bater um papo aqui até mesmo com ele falando que esse negócio do treinador apresentado do Seabra a gente já conhece o estilo dele, a gente já sabe a gente já percebe a expectativa dele porque eu quero ver do Seabra não é aqui. Não é aqui. Eu quero ver do Seabra é lá no campo eu quero ver do Seabra é dentro do campo e na hora de escalação. Eu não posso avaliar o jogador pelos estímulos que eles estavam tendo em outras gestões. Vamos deixar o ódio para a gente ver quem pergunta e quem não pergunta. Eu vou baixar ele mais um pouquinho aqui para o meu não ser atrapalhado. Aguinaldo, você viu meu amigo Martins foi para o Fortaleza e foi para um preço mais barato que o Cruzeiro quis pagar. ressaltando isso aí Aguinaldo. Falamos que o América ia vender mais barato. Eu acho que ele vai conseguir sim. Esses meninos da base vão ficar muito felizes com a volta desse treinador Seabra. Estêna está voltando para o Cruzeiro. Foi pedida do treinador do Cruzeiro. Eu garanto que eu sei que não foi não. Não foi não. Não foi não. cara vendo o Seabra vendo o Seabra eu coloco um ponto a diretoria corrigindo aquilo que ela tomou de decisões erradas e amaduras. Toca 4 está aqui. Estênio não. Estou com você viu Toca 4. Estênio não. Gente, já foi gente. Já foi. Mas o nosso amigo gosta o Toca 4. Nosso amigo gosta. Temos que aceitar que ele goste. Mas, cara eu quero ver dentro de campo. Eu quero que ele faça para mim o Seabra mostre para mim dentro de campo o que nenhum treinador tirando o Paulo Pessolano que veio nessa meada agora fez que é o que? O cara não joga? O cara está ruim? É banco. Não está jogando? É banco. Do banco? Vai ficar treinando. O Paulo Pessolano era o único que não era era o cara que olhava para os seus jogadores e definia quem jogava quem não jogava se estava bom jogava se não estava ia treinar ia fazer qualquer outra coisa e mesmo jogar a bola que tenha autonomia dentro de campo não seja só uma figura ali escalando mesmo do mesmo tentando a mesma coisa com as mesmas peças eu quero ver a evolução é claro o seabra ele vai precisar de peças a gente já está careca de saber que o seabra precisa de peças não dá para você fazer um omelete se não tiver uns dois três ovos por exemplo não tiver ali você pode ter três ovos tem uns três ovos ali se você não tiver ali um queijinho uma cenourinha um presunto rapaz né você não vai fazer um omelete você tem que ter ali você não o o o o o bololô todo para você ter um omelete bacana profissional e me senti muito bem tanto na relação com vocês ela vai ser sempre franca quanto na relação com a torcida no estádio uma das coisas que me deixou muito feliz é a possibilidade de estar no cenário do Mineirão me reconectar com a torcida então na verdade todas essas circunstâncias algumas pessoas por aí eu falo nossa como é que ele foi assumir a frente do time num momento desse assim que pode haver o rebaixamento e rebaixamento eu vou viver isso daqui vou dar a vida junto com os caras e a gente vai fazer isso acontecer entendeu eu pensei pra frente né e você viu a gente não só atinge o objetivo de permanência Gilberto volta por favor você podia voltar para o Cruzeiro um dia um dia deixa ele ficar bom primeiro tem um centroavante que ia dar certo no Cruzeiro meu amigo seria uma boa centroavante do Cruzeiro meu amigo o cara ia compor o elenco né é um bom centroavante é tem um pouco de pressão porque ele joga no Fluminense e está bem bem inchado o time do Fluminense e tem que ser tipo assim a gente tem que pensar em composição do elenco para o Cruzeiro a partir de jogadores por aí o Aguinaldo aí eu concordo com você em pensar nesses jogadores pensar em não quer dizer que os clubes menores não possam fornecer jogadores com mais qualidade por exemplo o Grêmio Horizontino ofereceu o Rômulo acho que é o Rômulo camisa 10 para o Palmeiras se viu mas é raro isso acontecer de ter vários jogadores de ter 3, 4, 5 jogador jogando para o time menores que vai dar certo para um time grande o Cruzeiro precisa reformular seu elenco pensando em fortalecimento do banco que é o que eu vou aqui no Fluminense igual você está aí buscar o Lele opa Lele vem cá opa qual time aí está com um centroavante que às vezes não está utilizando o Cuiabá quanto você quer pelo Davidson eu quero tanto ô Davidson você aceita o projeto do Cruzeiro aceita então vem pra cá vou montando o meu elenco vou qualificando o meu elenco com peças que estão aqui para colocar o meu elenco ainda cima da prateleira aumentar o nível dele mais aí segundo semestre eu vou ali buscar um jogador de camisa esse treinador do Cruzeiro pode dar chance para a base meu amigo o que tu acha isso aí a gente sabe que ele vai dar chance mesmo o Aguinaldo ele gosta de misturar juventude com experiência ponta direita que eu estava vendo aqui do Vasco podia vir para o Cruzeiro meu amigo esperar para ver também ponta direita Rossi que está no Vasco que ele não vai ficar lá meu amigo não vi muito futebol dele não mas quem sabe pode pensar se pensar olhar analisar primeiro boa noite Matheus Labixa e galera do sorte que ele não vai ficar com a sua boa parte não vai entrar você vai bater você vai ficar todos os tempos trabalhando aqui se ele não vai eu quero eu quero fazer isso com ele eu posso tomar o pai do seu do seu ele não está correndo agora ele vai morrer da doença não dá para correr ele vai estar morrendo com a oportunidade então eu acho que a gestão que ele passou ela passa ele falou para os garotos conquistar o espaço boa noite galera estou na área cheguei fala Mancione boa noite Mancione Carlos falando boa noite para você Mancione galera você está chegando no chat está vendo aqui ao invés de estar vendo lá na live do Cruzeiro dando um furinho aqui se inscreve no canal dá seu like vem cá falar com a gente através do chat o chat vai aparecer igual o do Mancione boa noite galera estou na área está aqui igual o Mancione vem cá participar da live com a gente deixa aqui seu like deixa aqui sua inscrição no nosso canal e vamos acompanhar aqui eu não vou falar muito vou ficar falando enquanto ele estiver falando porque a gente tem uma ideia do Seado né mas assim quando o Pedro Martins falar eu vou não vou responder os comentários porque eu quero ouvir dele tintim o que ele tem a dizer no Cruzeiro hoje o Cruzeiro empatou com o Atlético Goianiense de um a um gol de Bruno Alves de pênalti sub-20 é bom fora de casa bom resultado bom resultado assim né mais ou menos não sei como é que foi o jogo não cheguei a ver mas que bom seria uma boa ponta direita Rossi do Vasco o que vocês acham galera Rossi ponta direita do Vasco complementaria o elenco do Cruzeiro deixaria um pouco mais qualificado ou não o Aguinaldo tá falando aí o que vocês acham cara a única coisa que eu tô esperando do Seabra com esse elenco que o Cruzeiro tem é ele não repetir o que os outros treinadores repetiram é focar em Neres é focar em Vital é focar em Machado é ficar focando em Cabral são quatro jogadores aí que a torcida não engole mais são quatro jogadores que a torcida está cansado está cansado de escutar você abre a primeira coisa que eu vou falar pra você aqui ó olho no olho meu amigo olho no olho olha aqui pra mim olha nas pupilas dos meus olhos seja diferente faça um trabalho diferente utilize todo o seu plantel traz a torcida pra perto de você primeiro porque agora metade da torcida boa parte da torcida está meio assim nada contra a tua pessoa mas nós estamos meio assim preocupados com o Cruzeiro então dá uma resposta pra torcida vem cá Cabral senta um pouquinho fica um pouquinho no banco aqui nós vamos trabalhar aqui um pouco o coração da torcida vamos dar uma chance aqui pro Andres pro Andres ser o titular nos três, quatro primeiros jogos do Cruzeiro ponto ô Vital senta um pouco nós vamos colocar aqui o Sifuentes fazer um meio campo mais pegador e o e não vamos adiantar o Lucas Silva por exemplo pode acontecer beleza ô Andres você vai sentar aqui você vai ser um dos zagueiros aqui que vai entrar em decorrer algum jogo quando eu precisar mas minha dupla é João Marcelo e Zé Ival ponto comece a trabalhar com o Cruzeiro agora você dirige o Cruzeiro e toma a frente entenda o que a torcida quer traz a torcida pra perto porque se fizer as mesmas besteiras fizer as mesmas mexidas a gente já sabe o resultado final vai rodar e aí nós vamos ficar mais preocupados ainda que nós vamos ter caçar o treinador em meio a tanta correria faça diferente essa é essa é a minha ideia meu ponto de vista pra você abra se vai fazer né gente a gente eu vou ter que esperar pra ver ah peruano FIFA na quinta-feira Roberto Pérez eu vou não precisar como é que é leve eu não gosto muito desses hábitos do FIFA assim de outro estado não de outro país não vai que eles têm uma má vontade com o time brasileiro o Willian tá falando aqui não não viu o Aguinaldo o Willian tá falando aqui pelo amor de Deus deixa lá no Vasco se ele se ele machucar muito aí ó então aí não se já machuca muito vamos deixar o João Pedro aqui ó no momento não até o Verão e o João Pedro voltarem acho que o João Pedro deve voltar agora viu o Carlos e ele tem que colocar o João Pedro de volta porque o Cruzei precisa de de peças vou buscar meu filho ali no ponto e já volto vai lá Maceon tamo junto agora gente vai vir um Pedro Martins nós vamos ficar meio que em silêncio aí viu o Arcamon caiu por causa das suas teimosias insistência com Néz Machado Palácio Papagaio Vital etc é é é vou cair em silêncio gente a gente salvo quando abaixamento acho que a gente até o Cida estava até pressupindo no momento né permanecer ele o que é que abrimando esse trabalho trazer o treinador o fato mesmo que a equipe titulada nem lá como jogar qual foi o motivo para a demissão do Seabra naquele momento a intenção deixar ele sair é só só uma para a gente chegar nessa resposta aí é a reflexão que é importante fazer e é óbvio né a quantidade de treinador que a gente teve aí do nosso lado não nos deixa felizes e sempre tem que trazer a gente para uma reflexão uma análise né o que nós estamos fazendo para ter essa quantidade tão alta de treinador isso foi fruto de muito debate inclusive antes de tomar a decisão com relação a União e do nosso lado acho que parte muito a escolha do perfil de clube que a gente quis construir lá atrás quando a gente chegou no clube estava nítido que tinham dois caminhos e desses dois caminhos a gente optou pelo segundo primeiro que a gente encontra um modelo mais tradicional na indústria que é você entregar a chave para o treinador dar toda a liberdade para que ele tome todas as decisões com relação à instituição e você fica mais refém desse processo acompanhando mais esse processo para ver se ele dá resultado que é um lado que do nosso lado a gente não fica muito feliz o segundo foi fortalecer o clube fortalecer o cruzeiro a gente queria a gente estava olhando durante o histórico recente e a maneira como a gente chegou aqui a gente não queria construir um cruzeiro em que você simplesmente contratava um treinador e esperava o resultado a gente queria construir uma instituição que pensava a gente fortaleceu muitas áreas análise de desempenho saúde e performance análise de mercado nosso objetivo é construir um cruzeiro forte para que ele não ficasse refém das circunstâncias e dentro dessa reflexão a gente foi formando um método uma forma do cruzeiro funcional uma forma do cruzeiro operar e essa forma foi vista até mais rápido na base no feminino e que a gente quer e queria que isso florescesse e chegasse na equipe profissional e durante esse tempo a gente foi tentando encontrar um treinador que de fato chegasse e se conectasse com esse método do cruzeiro que juntos a gente conseguisse construir um método para fazer andar para frente e aí passava passou o processo de seleção para a gente escolher o Pesolano chegou muito no momento inicial mas depois o Pepa Zé Ricardo e agora o Nico e durante as entrevistas e as escolhas que a gente foi fazendo a gente identificou pontos positivos extremamente positivos em cada um deles e aí trazendo especificamente para o Nico queríamos um treinador com uma capacidade de liderança que fosse jovem ambicioso que conseguisse se conectar com as melhores práticas do mundo e tudo isso o Nico tinha e ali foi importante porque a gente queria também um treinador com experiência em competições sul-americanas e em todo esse processo para a gente ficou claro o Willian concorda com você conseguiu acabar com os laterais do Cruzeiro o grande desafio foi fazer essa conexão destruir o Marlon os requisitos e tudo que a gente identificou e a prática dia a dia e a gente sabia que ia ser necessário um esforço dos dois lados um esforço do clube e um esforço da comissão do treinador para que a gente conseguisse entender e identificar essa forma de trabalhar e posso falar que houve um esforço muito grande dos dois mas a partir do momento em que a gente conseguiu identificar essa distância o primeiro ato foi e aí acho que pode até ter sido um ato falho foi insistir vamos insistir porque quem sabe funcione vamos trabalhar mais vamos insistir mais vamos fazer com que isso dê certo e usando o campeonato mineiro como justamente esse período para identificar cara vamos insistir para chegar nessa conexão e a partir do momento que a gente foi identificando uma distância uma distância importante entre o que era método e crença da comissão e método e prática do cruzeiro a gente ficou no dilema a partir do momento em que você quer construir um clube só entre forte com as áreas pensantes e que construísse e se identificasse com a atividade fim que é o jogo e aí chegou antes da final a gente já estava com a decisão pronta de 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 não dar segmento ao trabalho porque a gente não via perspectiva eu acho que a avaliação de trabalho justamente é essa como estamos agora e se a gente insistir um pouco mais será que a gente tem perspectiva de fazer funcionar a gente não via mais por isso que a gente reforça aqui que é uma decisão dura difícil porque identificamos um potencial mas que na prática no fim do dia não houve conexão entre a maneira do clube trabalhar e a comissão técnica funcionar e por isso foi tomada a decisão dos desligamentos e por isso foi tomada a decisão de vinda do Seaga porque se pra gente é muito importante o método do Cruzeiro o fortalecimento da instituição fazer com que todas as áreas pensem e se sintam partes ativas na construção do jogo do Cruzeiro nada melhor do que o fruto desse processo que é o Seaga não só porque ele acredita dos gastos com a diretoria temosia e a capacidade e as ferramentas pra fazer com que todas as áreas do clube cresçam nesse processo por isso o Seaga nós estamos felizes com a demissão do Nico? não assim como não tivemos felizes com a demissão do Zé Ricardo com a demissão do Pepo nenhuma dessas demissões trouxe gratidão ao Fui muito pelo contrário mas a reflexão que eu faço aqui e pra amarrar o assunto é se a gente teve que passar por essas demissões pra entender que o método do Cruzeiro ele tá acima e ele é inegociável que seja quando a gente fala de desenvolvimento de projeto é cometer erro e aprender coisa e perante a dúvida entre entregar 100% do projeto na mão de um treinador e torcer e construir uma instituição competente forte com gente boa pra construir o Cruzeiro como organização e como jogo nós vamos optar pelo segundo porque o segundo é sólido e se demissões tiveram que acontecer pra gente aprender isso não gostaríamos que esse fosse o caminho mas foi o que é fazendo o microfone melhor só pra cumprir houve um erro na avaliação então talvez do Larcamão ele trouxe vamos lá ele entregou um currículo legal mas na hora de fazer esse currículo funcionar ele não conseguiu foi isso? não gente o processo de seleção cara e as conversas e a troca de ideias eles eles te fazem diminuir a margem de erro te faz conhecer as pessoas é muito melhor tomar uma decisão conversando estudando e analisando do que não fazendo mas a prática é o que é o que te dá a estamos falando de pessoas e assim e no fim do dia houve um esforço considerável deles pra se integrar na instituição não podemos tirar aí pergunta importante aqui do mas foi a prática foi a integração uma organização que pensa uma organização que também demandava essa integração que queria sentir parte dessa construção e que no fim do dia a gente avaliou que não funcionou podemos melhorar o processo de seleção? claro sempre vamos e isso não estou falando só o diretor de futebol não mas assim estamos construindo um cruzeiro que aprende estamos construindo um cruzeiro que quer crescer que quer evoluir e esse é o caminho que a gente vai fazer nós vamos errar isso aqui faz parte da construção do cruzeiro só que a gente quer lá na frente deixar essa instituição sólida capaz de não ficar refém das circunstâncias e isso é com gente boa e isso é com um treinador que vai fazer todo mundo crescer e se sentir parte do resultado e o Seabra é esse cara isso a gente tem clareza com o Victor Pedro boa noite eu estou falando contigo o Guilherme do Sport Pedro você citou aí que talvez essas demissões passadas sirvam de aprendizado tanto para a diretoria quanto para o clube enfim mas antes da chegada do Nico já tinham acontecido duas demissões e o Seabra ele já estava aqui ou como digo antes o Seabra foi apagado de voltar para o clube e depois sair do clube e agora ele é a pessoa para voltar e ao invés de ter sido ele no lugar do cruzeiro obrigado o Seabra a gente conversou longamente com ele quando encerra o campeonato brasileiro fez uma conversa e falou cara esse é o futuro treinador do cruzeiro inclusive eu dei uma entrevista dizendo que antes dele sair do Red Bull a nossa o argumento para que ele ficasse assim cara queremos que você fique aqui porque estamos te formando para ser o treinador do cruzeiro e esse é um processo que a gente acreditava que ele estava fazendo parte entre idas e ving e que naquele momento a gente optou na mão desses caras Ronaldo não respeita a garantia do clube tem mudança né o Toca tem que ter mudança quando não funciona quando não dá certo o que a gente fez a gente acelerou o processo do treinador que a gente já estava formando dentro da casa ele só não estava mais dentro da casa mas eu liguei para ele e falei cara estou cumprindo uma promessa você é o próximo treinador do cruzeiro então poderíamos ter mantido ele lá atrás até poderíamos mas achávamos que era importante mais um ciclo até ele assumir a equipe que não foi Pedro boa noite Luiz Henrique é dentro até disso que você acabou de falar que escolheu o Lacamont ali lá atrás porque ele já tem uma experiência internacional o Seabra como ele tinha falado até para pouco que ele não tem tal esse respaldo da diretoria mas você não teme de certa forma que ele acabe sendo mais pressionado ainda justamente por não ter essa experiência internacional e profissional nos clubes justamente na Sul-Americana que é um dos objetivos do cruzeiro na temporada cara, para a gente tomar essa decisão o que foi negociável é o método para a gente isso gera mais resultado o fato da gente fazer com que a instituição junta com todas as áreas todos os setores com todas as pessoas que a gente tem aqui dentro isso qualquer falta de experiência que um diretor possa ter que um treinador possa ter ou que qualquer figura aqui dentro também não tenha a gente está acreditando muito na força coletiva que a força coletiva as pessoas que a gente trouxe aqui para o cruzeiro que a gente tomou muito cuidado para trazer essa sim vai fazer um jogo sólido e vai fazer um processo que diminua qualquer fragilidade e aumente as potencialidades que a gente já tem dentro da toca da rapaz Pedro Serex da TV Globo tanto na apresentação do Pepa quanto do Zé Ricardo você também utilizou a palavra convicção de que vocês estavam tomando a decisão correta na contratação no Larcamão você também usou o termo que não teria dúvidas de que seria um sucesso a presença do treinador aqui hoje mais uma vez você usou a palavra convicção para falar de que o Seabra é a escolha correta como convenceu o torcedor de que a convicção da diretoria está sendo a convicção correta para o clube é isso aí isso aí é muito importante todas as decisões a gente tomou com convicção a gente foi tomar a decisão sem convicção aí você já começa tomando a decisão raro o ponto que a gente está falando aqui para o torcedor eu acho que é o que pode estar mais preocupado com esse convicção que você já sabia que o Zé Ricardo daria raro essas trocas não aconteceram o erro foi ter mandado o Pepe embora todas as trocas aconteceram porque a gente estava descontente com o meta com o dia a dia com a rotina e que isso é um processo de busca o que a gente tem encontrado é que e está cada vez mais claro que de fato não é fácil encontrar um treinador para o Cruzeiro não é não é porque a gente está buscando um projeto que pense que tenha convicção que tenha clareza que troque ideias a gente quer treinadores que fomentem a construção coletiva por isso a todo momento estamos buscando as decisões foram tomadas com convicção as decisões de entrada mas as decisões de saída eu acho que isso é mais importante a gente continua aprendendo e evoluindo e eu acho que isso faz com que o Cruzeiro se fortaleça decisão de vinda do Seabra não é a decisão para que o Seabra faça o jogo dele é uma decisão para que ele faça o jogo do Cruzeiro que as pessoas que estejam aqui dentro não só os jogadores mas o staff as pessoas do dia a dia se sintam representadas por esse jogo se sintam participantes dessa construção é isso que a gente quer por isso que ele veio Pedro André Cristina da Redomino você disse que a metodologia foi levada mais em consideração do que o resultado para a instituição isso faz muito sentido para o torcedor o resultado muitas vezes é o que pesa mais esses treinadores que saíram várias vezes conseguiram entregar aquilo que vocês falavam de domínio de pressão de ser protagonista em um jogo mas pecaram no resultado o que falta na avaliação que vocês fazem para que alguém consiga entregar esse protagonismo a ideia do que vocês entendem ser o Cruzeiro mas o resultado que é tão esperado pelo torcedor na nossa cabeça a metodologia leva resultado senão você não constrói a metodologia estamos aqui para obter resultados estamos aqui para bater as metas que foram desenhadas para o crescimento do clube senão isso aqui é um clube de futebol que precisa ganhar jogo o que a gente está fazendo é escolher a forma como que a gente vai ganhar nossos jogos o que a gente não quer é ficar refém da circunstância que é entregar a chave para um treinador e falar cara faz aí o que você acredita e depois vamos ver se vai dar certo isso a gente não quer o processo de entendimento de quem é o líder desse processo que teram métodos de construção para chegar no resultado é que de fato a gente sofre não dá peça para ele vai ser difícil e o ponto é acreditamos que o Seabra por já estar aqui há dois anos há dois anos e meio já está vivenciando tudo isso por já conseguir praticar isso no sub-20 por conseguir trocar isso com os outros treinadores do clube e por fazer com que todos se sintam potencializados eu acho que não o que vocês acham? que nesse método nessa forma de construir o jogo e a gente acredita que essa forma de construir o jogo eu também acho que não mas tem um tem um porquê não tem muita mudança todo clube quer ganhar aqui quinta e até domingo nesse momento agora você já viu algum treinador que vai chegar aqui falando não tem mudança gradativamente um presidente que quando assume o clube fala assim mas não quero ser campeão o desafio é como? aqui que nós temos convicção de que tem que mudar como que você quer ganhar? pra ontem como que você quer chegar lá? pra ontem e esse cruzeiro que a gente está construindo que a gente às vezes se perde no processo de escolha de treinador é porque a gente está definindo o como vai conhecendo como está vai se a gente não definiu o como cara a gente vai ficar muito refém das circunstâncias e aí o torcedor vai ficar preocupado porque assim como que você quer chegar lá? como que você quer voltar a ser um dos principais clubes do Brasil sendo que você não tem a mesma receita que os outros? esse é o método que a gente está querendo construir pro clube não é fácil não é simples é contracultural mas é o que a gente acredita que é sólido pro futuro da instituição e nós vamos seguir assim eu acredito que o Seabra vai conseguir entregar não pelo jogo que ele quer jogar mas pelo jogo que representa o cruzeiro de hoje pelos jogadores que estão aqui e por todas as pessoas que constroem o dia a dia dessa instituição é um ponto viu Guinaldo um ponto não falou não Pedro boa noite Guilherme Pio do Itatiaia.com.br o Seabra finalizou praticamente falando sobre a montagem de uma comissão técnica o cruzeiro pensa em trazer alguém pra fazer parte dessa comissão até mesmo pra dar mais um peso sei que o Seabra vai ter o respaldo da diretoria de futebol também do Paulo Altoori que não estará diretamente com ele no banco de reservas o cruzeiro pensa em trazer um nome pra agregar pra fazer com que o trabalho do Seabra seja mais facilitado ainda no cruzeiro é o Paulo o Paulo é Paulo Altoori é diretor técnico isso não muda é uma figura importante e fundamental né na liderança dessa não só dessa comissão mas de todas as comissões que fazem parte da estrutura do cruzeiro a gente está avaliando a possibilidade de mais um auxiliar técnico porque com a saída de toda a estrutura que estava hoje aí com o Nico vai ser importante a gente ter mais uma figura é uma figura que vai estar alinhada com o método do clube a gente está trocando algumas ideias e conversando com algumas pessoas hoje já tem o Álvaro que é um auxiliar que já está inserido dentro do dia a dia do clube e a ideia é ter mais um e a gente vai potencializar todos que já estão a minha expectativa é que não potencializar a equipe de análise todo o staff que o cruzeiro foi montando nesses dois anos e meio a ideia é potencializar e eu tenho certeza que o Seabra vai liderar como ninguém a utilização de toda a máquina que foi montada dentro do cruzeiro para os nossos desafios Pedro você falou aí a respeito que o cruzeiro está construindo tem equipe de análise de desempenho análise de mercado tem o Gabriel Lima que é o CEO você o diretor de futebol enfim tem o Paulo Autuori direção técnica e o torcedor quer saber onde no caso o Paulo André se encaixa nessas decisões qual é o peso da palavra do Paulo André como é que vocês tomam essas decisões para escolhas de contratação não só de treinador mas também de jogadores o torcedor quer de uma maneira mais simples entender como é feito isso hoje dentro do dia fica difícil coitado Paulo André é o líder da estratégia da holding do cruzeiro do Valladolid então ele participa de todas as decisões estratégicas dos dois clubes o Paulo André está na mesa com relação às grandes decisões e o modelo aplicado inclusive pelo Paulo André desde o início é um modelo de construção coletiva então a gente debate a gente fala sobre as decisões a exaustão antes de tomá-las e é o que a gente também está fomentando dentro de uma comissão técnica que é o que a gente quer a gente quer que as decisões sejam construídas e sejam fruto do que o clube está construindo está pensando e não somente uma decisão de uma pessoa e o 73 e o 63 é muito mais sólido muito mais forte então o Paulo André dentro de todas as decisões estratégicas é membro ativo e participante Pedro, boa noite Diogo Medeiros da Cruzeiro Esportes ano passado no final da temporada houve um pedido de desculpa um reconhecimento de erros e também prometido que o torcedor poderia ficar mais tranquilo que esse ano teríamos um projeto mais audacioso o Cruzeiro já foi eliminado na primeira fase do campeonato da Copa do Brasil perde o título de campeonato mineiro e algumas falas que foram ditas por exemplo você disse que foi identificado durante o campeonato mineiro esse distanciamento do Larcamon mas na contratação dele foi dito que havia muito estudo em relação ao trabalho dele e aí com um mês já foi observado que não daria certo o trabalho acho que de repente ali faltou um pouco de convicção na escolha do treinador você disse também que houve uma insistência no trabalho para poder ver se daria certo o Cruzeiro já passou por essa situação também com o Pessolano no ano anterior quando ele após o título da Série B não queria ficar e houve uma insistência do Cruzeiro na permanência do treinador coisa que acabou também não dando certo você disse de perspectivas de futebol diferente essa perspectiva por exemplo foi vista no Zé Ricardo a avaliação da contratação do Larcamon muito pela experiência de ter jogado um torneio sul-americano e agora o Cruzeiro traz um treinador que não tem experiência nem no futebol profissional queria que você comentasse todos esses pontos e principalmente no último ano praticamente cinco treinadores passaram pelo Cruzeiro e vamos dizer que o Pessolano foi o que deu mais certo então um acerto de um em cinco 20% de aproveitamento do departamento de futebol qual é a avaliação do erro do departamento de futebol em cima de tudo que vem acontecendo também porque muitos treinadores e elencos mas qual é a autocrítica do departamento de futebol do Cruzeiro qual a sua pergunta afinal é essa qual é a avaliação do departamento de futebol autocrítica que é feita em relação a todos esses pontos que eu disse aqui em relação a algumas falas feitas do departamento de futebol do Cruzeiro olha do nosso lado e eu comecei na pergunta do Gento eu fiz essa primeira reflexão sobre o processo de construção de um clube de um projeto e não apenas tomar decisões iguais às médias do futebol brasileiro essa é a primeira escolha do clube do departamento de futebol é não simplesmente entregar a chave para um treinador e torcer fazer algo diferente pensando no bem do clube no bem da instituição do futuro do clube é óbvio que a gente começa a enfrentar os problemas dessa escolha que é um problema diferente da outra escolha que é o conflito interno de adaptação de ajuste e a gente está tomando decisões com base nesse novo tipo de problema poderíamos ter feito algo diferente é óbvio olhando para trás tomariam várias decisões diferentes mas não é assim que se dá a construção de um projeto principalmente num projeto que não quer fazer mais do mesmo se fosse para a gente fazer mais do mesmo seria muito mais fácil às vezes mais confortável inclusive para dar respostas públicas do nosso lado o nosso objetivo e acredito com a chegada do Seabra é potencializar toda a estrutura que a gente vem pensando para o Cruzeiro fazer com que o Cruzeiro se sinta fortalecido a gente gastou muito tempo num processo de adaptação de comissões técnicas isso é fato isso é fato talvez daqui para frente o nosso objetivo é gastar menos tempo com essas adaptações e olhar para frente em otimizar saber que a gente vai ter que formar treinador sim saber que a gente vai formar comissões técnicas sim pensando no futuro desse modelo que a gente quis construir para o Cruzeiro essa é a nossa reflexão apresentado Pedro boa noite vocês contrataram nove atletas para essa temporada eu acho que é um consenso tanto entre imprensa quanto torcedores de que de fato o povo deu onze cinco essas peças que chegaram foram bem avaliados por todos ainda assim a gente viu muito pouco desses reforços ou quando viu situações muito específicas entrando no final o caso de Fuentes do Barrial pouco aproveitamento do Vidialba a final do Mineiro por exemplo o Cruzeiro entra com a maioria se não me engano são oito jogadores remanescentes do elenco do ano passado que com certeza não entregou o que era esperado essa avaliação também do baixo aproveitamento dos reforços e do aproveitamento desses atletas já remanescentes esse seria um dos motivos um dos sintomas que vocês diagnosticaram para demitir o Larcamon para fazer essa troca também é por aí mesmo a gente trouxe os reforços para aumentar o nível do elenco como um todo o nosso objetivo é andar para frente com relação a composição de elenco e acreditamos que fizemos conseguimos aumentar o nível de investimento conseguimos melhorar as peças para que o treinador tome as melhores decisões os que permaneceram também foram a avaliação de que acreditamos que fariam parte de um grupo que entregaria o Cruzeiro numa posição melhor na posição projetada para o clube nesse ano então a gente não tomou decisão com base nisso a gente tomou decisão com relação a método com relação a integração com a estrutura e potencializar a estrutura que o Cruzeiro investiu com tanto carinho cuidado e fez uma análise então a nossa visão está muito mais no método do que somente nesse tipo de decisão acreditamos que temos um grupo forte a gente tem um grupo extremamente competitivo e como o Seabra já disse aqui o método que vai ser aplicado o processo de escolha e de decisão é um processo que é fruto da comissão técnica sob a liderança do Seabra e eu tenho certeza que ele vai tomar as melhores decisões Pedro ainda em cima desse processo seletivo que você falou vocês conversam dias e dias de entrevistas e para se definir que não deu certo em um curto espaço de tempo foi assim com o Pepa foi com o Zé Ricardo mais ainda e agora com o Nico sendo que você tem um contrato de dois anos para ele esse processo de vocês ele está olhando apenas uma questão financeira mais em conta para se trazer um técnico e a quem vocês do departamento precisam reportar existe uma cobrança interna em cima disso de você do Paulo André porque esse processo seletivo ele tem trazido mais prejuízo do que um benefício para o Cruzeiro o Cruzeiro pagou multa do Pepa multa do Zé Ricardo paga agora multa do Larcamon o que tem nesse processo seletivo que não dá para saber sobre a prática do técnico para se interromper um trabalho com tão pouco tempo de um trabalho que tinha uma certeza tanto por exemplo numico aí que foi um contrato de duas temporadas eu não questiono o processo cara nem sei se essa é a palavra porque quando você vai escolher treinador você tem que conversar com o cara no fim do dia é isso você analisa o jogo você entende quais são os métodos você troca ideia você fala cara temos aqui um cenário desenhado a gente tira informação também de como é o dia a dia e a gente tenta trazer para a realidade do cruzeiro a realidade do cruzeiro é uma realidade em que a gente espera uma integração com a estrutura interna se essa integração acontece ou se ela não acontece ou se ela acontece em partes isso não dá para projetar podemos tentar projetar podemos tentar melhorar cada vez mais é óbvio que a gente tem agora se tirar a informação estudar pesquisar analisar antes de tomar decisão é um erro não acho sinceramente não acho dá para melhorar isso? dá dá para melhorar se o dinheiro se as finanças entram em conta quando você vai tomar esse tipo de decisão é claro que entra se você vai olhar na RJ lá tem treinador se você não colocar isso dentro do processo de tomar decisão você quebra o clube agora está evidente que existe uma dificuldade de integração entre esses profissionais que a gente escolheu com a estrutura está evidente senão a gente não tinha trocado tanto é óbvio agora devolva o questionamento o que é melhor fazer? aprender e continuar fortalecendo o clube para que ele seja sustentável forte e cresça ou entrega a chave na mão do cara? esse primeiro caminho aqui eu acho que é muito mais frágil porque você não está pensando na instituição não na construção do clube forte é um cenário que para mim é muito mais imediatista pode dar certo no curto prazo? pode olhando para o Cruzeiro 2030 a gente fala tanto isso volta e meia a gente vai lá Cruzeiro 2030 Cruzeiro 2030 chega até a ser chato mas toda essa construção é pensando no futuro do clube para mim para todas as outras pessoas seria muito mais fácil entregar a chave e falar trouxe um grandão aqui cara o nome não deu certo é mas senhor mas senhor não é esse o caminho que o Cruzeiro quer não é eu vou falar o que eu penso do Ceabro porque eu estou pensando dessa entrevista por isso que eu não estou falando muito dela não entendeu galera olha o chipato é chipato é fraco a gente fez muita conversa com a comissão dele para ir tentando fazer essa construção e não dá para não dá para falar especificamente de um momento porque foram muitas conversas e repito e repito eu vi um esforço genuíno da comissão do Nigo e de fato se integrar o clube chegou no momento em que a gente avaliou que qualquer esforço adicional para frente ele não é mais produtivo ia gerar desgaste ia gerar estresse e o clube não é o nosso perfil de simplesmente sentar esperar e falar assim vai dar três derrotas aí vamos trocar não é isso não é assim que a gente trabalha é assim que a gente funciona então o que a gente e a gente falou isso para ele a gente não viu mais perspectiva não vimos margem para melhor e evolução a partir daí já é melhor tomar a decisão e encerrar consertar melhor consertar do que esperar ou prolongar algo que você não vê mais produtividade futura então a decisão foi essa durante os processos de conversa não dá para falar assim foi naquele momento obrigado a todos obrigado boa noite tá aí galera Pedro Martins fala da situação do Cruzeiro né e vou dar um pause aqui gostei dessa telinha vou manter ela aqui um pouquinho tá aí situação pronto galera gostei dessa tela o que vocês acharam ficou bom e aí galera vamos bater um papo aqui agora vamos falar de fato toda essa situação envolvendo o Cruzeiro só não falou de contratação meu amigo isso está de sacanagem porque também não foi perguntado né Aguinaldo não foi perguntado essa situação de contratação os repórteres se adequaram a entender o que se passava na cabeça do seu Pedro Martins Matheus se o Seabra der certo coisa que estou preocupado eu estou com medo de sofrer meu amigo brasileirão não é fácil é um ponto né o Mocione vamos lá a entrevista do Seabra em relação a a vinda dele né e o posicionamento que ele pensa dos jogadores eu não dou muito crédito para essa primeira entrevista não eu vou dar para as demais né eu todo mundo sabe ninguém aqui é é matemático ou vidente para poder calcular isso todo mundo sabe que ele não fará mudanças bruscas no elenco do Cruzeiro só que o Seabra não é de hoje que está chegando o Cruzeiro e não é de hoje que ele sabe o que a torcida está engasgada né está engasgada com todo respeito meu amigo vou ser sincero Cruzeiro vai brigar para não cair esse ano meu amigo tomara que não Guinaldo as minhas expectativas é que não Cruzeiro não tem time para brigar para não na parte baixa esse ano não tem time para ficar ali brigando na parte de cima da tabela pode ficar entre os 10 pode pode ficar entre 10 segundo 10 e meia também pode mas para brigar lá embaixo para falar assim não Cruzeiro é um do certo que se não abre o oi cai não acho que não tem time para isso diretoria por enquanto está tendo para isso diretoria nós temos para isso agora time eu acho que esse ano nós não temos com certeza tem que chegar mais reforços galera só um minutinho eu já volto com uns pontos aqui tem que fazer ali vamos ralar para mim um presunto e o queijo lá porque esse ano tem time que subiu que está jogando muito bem meu amigo claro Guinaldo mas os campeonatos que estão jogando também a gente tem que pontuar jogando bem como quem que eles enfrentaram até agora vamos ser sinceros talvez o Vitória está surpreendendo mais ou menos o Atlético Goianiense né mas mas igual falo tem muita coisa que está estranha eu vou ser eu vou apoiar sempre não vou ser pessimista é isso aí cara nós temos que ser sempre otimistas galera vamos lá o time do Cruzeiro ponto o Fernandes se abre ele tem que entender que a gente está careca de ver Machado Mateus Itaul o Rafael Cabral Neres não vou nem falar Palácio porque eu acho que ele não vai utilizar mais o Palácio não tem condição dele utilizar ele não utilizou ano passado não vai utilizar agora ficou claro isso aí mas eu coloquei esses quatro desses quatro tirarei só o Machado porque o Machado ele tem tentado melhorar você vê nele a busca por melhoras você vê nele a tentativa de ser um melhor jogador a cada dia claro isso é relativo então eu deixo o Machado um pouco de fora para ele em algum jogo ou outro ele poder entrar a gente aceita o Machado jogar em um jogo ou outro não com o titular em um jogo ou outro a torcida não pega no pé do Machado a gente não tem essa crítica com o Machado em um jogo ou outro de vez em quando quando for necessário mesmo o Machado jogar a gente pega no pé e com certeza é do Neres estar jogando sempre com o titular é do Cabral estar sendo sempre com o titular é do Vital está sendo o titular entregando sempre as mesmas coisas que é o que falhas pouca produção em jogo vulnerabilidade deixando o time todo perdido em campo e esses caras vêm recebendo demasiadas chances dentro do jogo viu o Ceaba bem feliz nessa coletiva mas tem que ter não é Glaucio tem que estar o cara acabou de ser nomeado treinador oficial do Cruzeiro do time do time titular então é um ponto na carreira dele em que o cara tem que estar com um sorriso uma ponta na outra merece eu acredito que ele já estava merecendo o Ceaba estava merecendo essa chance né e vamos colocar aqui gente pontos recentes de treinadores que nunca treinado não tinha treinado time grande profissional ainda mas que ao longo do tempo ganharam suas chances e foram longe por exemplo no Brasil poucos mas fora do Brasil você tem Zinedine Zidane você tem o qualquer treinador que treinou o Barcelona que ganhou tudo mas o Barcelona também era a máquina que é Fernando Henrique né você tem muitos treinadores que saíram de um auxiliar técnico e foi para você ser treinador e mostrar o desenvolvimento claro entre uma situação ou outra ocorre muito disso vai ter esses trabalhos assim mesmo Vitória ganhou do Bahia ganhou ganhou o título empatou ganhou o título do Bahia ganhou do Bahia duas vezes e ganhou o título Internacional nem na final foi vou sair aqui meu amigo vou jogar bola meu amigo falou para vocês vai lá não vai depois voltar aqui e falar que fez gol de bicicleta não rapaz não está acreditando nessa diretoria não vou acreditar não sei para mim o Machado é escalado errado ele tem que entrar jogando mais a frente eu acho que não eu acho que ele para primeiro volante jogar ali na função do Lucas Romero é compreensível ele consegue fazer essa marcação saída de bola ele consegue fazer né Carlos Antônio todos nós vamos apoiar amigo o negócio que a diretoria do Cruzeiro deixa nos preocupados nós estamos discutindo porque nós queremos o melhor para o Cruzeiro isso é certo se abra hoje chega perdendo três meses de atraso em muitos outros treinadores que está desde o ano passado dó de você meu amigo pai é jogar bola joga bola demais tá certo aqui não tá certo vai lá por vezes se tiver se ver o stand para lá chamei para fazer duplinha com você galera então igual eu falo você abra ele eu quero ver as ações ele tá careca de saber como é que a torcida está ele tá careca de saber que a torcida não aguenta mais esses caras né e o tempo que eu falo é o seguinte tá na hora de nós mostrar não só como treinador que a gente quer algo melhor para o time a gente quer coisas melhores vamos trazer o torcedor para o time o torcedor ele tá se sentindo longe ele tá sentindo que não tá sendo ouvido a gente tá batendo a tecla a mil e um a mil e um no momento que o Cabral tem falhado constantemente ah tem uma boa saída de bola tem uma boa liderança cara beleza mas só isso é pouco só isso é pouco eu falei aqui antes do clássico Cabral não pode falhar Cabral tem que fazer um jogo perfeito Cabral não me falha o que que ele faz ele me falha ele me falha em jogos decisivos em jogos que você tem que ser cara você tem que ser diferenciado não adianta você não adianta você ficar nessa ideia de o cara tem hora que cata bem igual ele tem hora que cata bem ele não é de tomar tanto frango assim mas nos pontos cruciais de uma partida ele toma isso tem feito a torcida do Cruzeiro perder total credibilidade por ele ele já a torcida não aguenta mais ver Rafael Cabral a torcida do Cruzeiro enquanto ela vê Matheus Ital Neres Cabral em campo titulares a torcida nunca vai ter um pé a frente com o Cruzeiro ela nunca vai entender que o Cruzeiro realmente está querendo algo melhor você tem uma relação por exemplo o Anderson a gente não sabe se o Anderson presta para jogar no Cruzeiro mas na nossa mente pelo tanto de jogos que ele fez o tanto de jogos que ele fez talvez ele seja melhor do que o Cabral mas se ele entrar amanhã e ser pior a gente vai entender o porquê não utilizava o Anderson tira primeiro essa dúvida do Cruzeiro em relação ao lenco que tem aos jogadores que ali estão se não tiver gente melhor do que o Cabral ali no Cruzeiro é questão que nós temos que buscar no mercado se não tiver ninguém melhor do que o Machado ali no Cruzeiro é questão que nós temos que buscar no mercado mas nós temos que parar diretoria do Cruzeiro e treinador se abra de usar o mesmo tabuleiro as mesmas peças e querer algo diferente e querer situações diferentes ah o próximo jogo Cabral não vai falhar beleza não vai falhar mas quando chegar aquele momento decisivo a torcida está careca saber que vai entregar e quando entregar e com algum momento ele vai entregar todo mundo sabe que vai entregar a torcida vai pegar a torcida vai pegar no pé e a pressão por você vai ser maior então muda muda eu sei que você não vai mudar nesse jogo agora mas você tem aí agora a chance de colocar aquele que você acha que tem que ser e tem que estar em campo mas não coloque só o que você acha ouça a torcida em algum momento traz a torcida para perto de você para te apoiar ainda mais aqueles que estão duvidando da sua competência traz a torcida para perto coloca aquilo que a torcida está pedindo chega de Rafael Cabral gente chega Cabral não temos nada contra você ajudou muito em muitos momentos mas infelizmente a confiança sua foi para o Brejo meu amigo foi para o Brejo contra o Souza foi para o Brejo contra o Atlético duas vezes não bastou ter falhado no primeiro jogo na Arena falhou no segundo jogo foi para o Brejo contra o América em que você já começa o jogo falhando dando passos errados o América só não saiu abriu para cá porque o Moisés foi fominha e tentou fazer o gol sem ângulo se tivesse dominado um pouquinho trazido a bola fazer o gol né então está na hora Zebra de você mostrar não só com as suas palavras que falo hoje mas dentro de campo jogar realmente quem está melhor e não só quem tem nome quem já está aí mais tempo não Cabral está jogando com o nome dele há muito tempo goleiro gente a gente sabe que é o seguinte ele tem que ser seguro Rafael dá segurança em muitos jogos mas ele tem que saber o Cruzeiro tem que saber que o goleiro ele tem que ir para o jogo decisivo e a certeza que nós temos não vai falhar se tem um cara que no gol não vai falhar é o goleiro a gente não tem isso com o Cabral ele falha muito na hora que não pode esse é o problema esse é o problema do Rafael Cabral eu concordo com você o Fabio falhou 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 em muitos jogos cruciais do Cruzeiro já falhou mas foi lá atrás depois em muitos jogos cruciais do Cruzeiro o Fabio não falhava ele falhava em um jogo ou outro jogo que a torcida não olhava aquele jogo como decisivo e aí ninguém colava colocava esse jogo na conta do Fabio mas jogos decisivos o Fabio não falhava ao contrário o Fabio crescia nesses jogos e mostrava porque ele era o goleiro do Cruzeiro aquelas bolas que você acha que vai para o gol que era certeza de gol que qualquer goleiro tomava o Fabio pegava e o Rafael não pega essas bolas o Rafael não consegue como se diz passar quatro jogos sem tomar um gol por falha o Rafael não consegue ter quatro sequências de jogo executivo sem fazer uma falha é uma falha infantil muitas das vezes falhas infantis é o que? é o jogo do Atlético esse final de semana o cara sai do gol fica no meio do caminho e toma um gol de cabeça fraco só que cobre o goleiro é o jogo passado em que o cara bate na direção dele sem ninguém para desviar ele não baixa rápido a bola passa debaixo do braço dele uma bola defensável todo mundo vê essa bola defensável tomar gol às vezes dá uma falha ali demorar um pouco para cair em algum momento em algum lugar beleza acontece o cara chegou na cara do gol igual o Paulinho chegou na cara do gol lá e errou acontece igual foi de braço duas vezes tanto pelo Scarpa quanto pelo Hulk isso aí a gente não cobra de você esse tipo de gol que é mais o o o mano a mano entre o goleiro e o atacante a gente sabe que vai quem ganha é o atacante na maioria das vezes é igual você colocar o zagueiro mano a mano toda hora com com ponta vai ter hora que o zagueiro vai ter jogo que o zagueiro vai colocar o cara no bolso vai mas a tendência a tendência é que aquele aquele cenário se repita quanto mais se repetir é o zagueiro falhar porque o cara que o ponta o atacar o centroavante o camisa ele tem mais qualidade técnica com a bola no pé do que o zagueiro do que o goleiro por isso tem eles ali só que a gente não aguenta é falha infantil essa falha deu clássico foi infantil todo mundo sabe ou você sai ou você não sai aí no clássico você tem dúvida se sai ou não sai num jogo importante você tá com dúvida se vai sair ou não sai isso aí você já não pode ter não pode ter pode haver um jogo que ah foi defender a bola a bola escapou passou debaixo das pernas beleza é um frango tolerável esse frango é tolerável agora falha ah vou abrir a barreira que eu vou catar e de repente não cata ah vou sair para disparar uma bola não sai fica no meio caminho toma gol ah o cara cruzou a bola vou esperar a bola bater na trave tentar pegar ela aqui não pega cruzé toma gol é esse tipo de gol assim gols gols que são evitáveis que a torcida tá cansada aquele gol do América o cara bate fora da área e acaba encobrindo você há uma felicidade no chute o cara passa batido esse gol passa batido sabe por quê? porque é uma coisa que o atacante vai custar acertar e vai ser momentos raros que o goleiro e tem momentos que acontece mesmo do goleiro tomar esse tipo de gol a gente sabe que tem goleiro que vai que todo goleiro toma um gol desse aí mas pô ah eu vou abrir a barreira pro cara chutar e vou aceitar o gol dele ah o cara lá da linha de fundo vai bater e eu sei que ele vai bater na minha direção e eu vou aceitar o gol dele o cara nem ângulo do gol tem e eu vou aceitar o gol dele cara não dá não dá é isso que a torcida não aguenta do Cabral então você abre muda no gol pelo menos eu sei que nesses dois primeiros jogos aí três primeiros jogos você não vai mudar mas tiver a oportunidade muda meu amigo faça a diferença Vital a gente tá cansado do Vital a gente tá cansado daquela corridinha do Vital que ele tem ele tem qualidade do toque de bola a gente sabe a gente sabe o Vital se ele quiser jogar a bola mesmo quiser tocar a bola colocar a bola no fazer o jogo que o Matheus Pereira consegue fazer a gente sabe que o Vital pode chegar perto dessa qualidade só que não depende de nós depende dele ele já mostrou que não quer ele não vai pra frente não adianta insistir com o cara que não quer ir pra frente você deixa o cara pra um jogo eventual que não vale nada um jogo que não tem relevância e vai dando chance pra jogadores que querem mostrar algo tipo o Vitinho é o meia é o meia Vitinho vem cá você vai ter lugar ah porque que o Vitinho tem vocês estão me colocando no banco eu falei não você não quer enxergar o seu potencial eu quero que o jogador enxergue porque chega mano o Vital sempre dá o toque pra trás é toque no ponto certo não tem o toque no ponto futuro não tem o lançamento não tem uma virada de jogo não tem é o passo complicado não tem o drible não tem aquela visão de jogo rápido é sempre a murrinha de sempre perde a bola não volta pra lutar não briga por ela não dá raça não rouba uma bola o Vital não rouba uma bola e quando você vê o Matheus Pereira voltar na zaga ficar no meio campo ir pro ataque ir na lateral voltar na zaga de novo voltar na lateral ficar circulando o jogo você vê o Matheus Pereira de ponta a ponta nas quatro linhas do campo o tempo inteiro e o tipo assim ele erra passe mas você vê os passes dele é só passe longo é passe tentando buscar o jogador em profundidade é buscar também o toque mais rápido é tentar dar um toque mais diferenciado é chutar pra gol né é aparecer no tempo todo é roubando bola é perder a bola aqui eu já vou brigar de uma vez se eu não consigo pegar mas pelo menos eu tô brigando é esse espírito que não tem o Vital Vital perde a bola aqui e tenta aquela corridinha ah vou tentar pegar ah não vou pegar ah vou pegar ah não vou pegar não pega o cara tocou e já fica com ele mais aí recebe a bola tem dois jogadores do Cruzeiro abrindo as pontas pra ele dar o passe ele fica ele vai levando aí toca volta toca pra trás de novo pro volante aí vai toca lá pro lateral e a profundidade que é toma o passe é aqui toma rápido vai toma vai toma vai opa vou voltar na defesa mas a bola não tá chegando em mim ele não volta então a torcida tá cansada desse tipo de jogador ao qual já tá jogando com o nome e não com o futebol não joga mais com o futebol o Arthur Gomes ele é criticado pela torcida muitas das vezes mas uma coisa que mudou no Arthur Gomes é a disposição você vê ele correr buscar o jogo tentar voltar na zaga aqui pegar o jogo tentar sair em velocidade volta ainda muita qualidade técnica pra ele mas você vê pelo menos isso o que não o que te permite deixar ele ainda ser titular agora o Neres a gente sabe que a qualidade de saída de bola do Neres é depressível é horrorosa é horrorosa não adianta você tentar fazer do Neres um cara um zagueiro que vai sair pro jogo isso aí eu tô ciente que isso é treinamento desde base na atualidade o Neres é zagueiro ultrapassado tem serventia um jogo ou outro fraco fraco é que você precisa colocar mais um zagueiro ali realmente aí sim pra final do jogo ali pra fazer aquela substituição pra queimar minutos né e ter umas rebatidas de fora da área que o outro time vai vir beleza mas é só é só não dá pra confiar no Neres fala assim não o Neres vai jogar igual o Zeivaldo que vai lá pra frente vai dar cruzamento vai dar chutão de fora da área quando voltar vai voltar na correria vai tirar a bola rápido do atacante vai cortar a bola sempre vai colocar o cara no bolso cara não vai acontecer isso com o Neres esquece gente Neres não vai fazer isso não tem qualidade pra fazer isso né então tão cansado desses caras nós tão vendo aí ó o Cruzeiro tá com o elenco a gente já sabe muito é pra baixo né muito abaixo do que se pode esperar eu vou ver aqui se eu consigo colocar uma imagem aqui peraí galera imagino óbvio eu vou pegar aquele aquela última escalação do Larcamon ao qual ele traz pra nós né oh você tá o carro tá aí rapidinho não não ainda não é porque eu precisava pegar uma foto que tá lá no no negócio deixa eu ver se eu consigo fazer algum jeito aqui não tá no telefone aí o cabo ele me dá essa auxiliar peraí galera deixa eu só ver se eu consigo pegar essa foto aqui eu sei que ela tá aqui ó captura de tela aqui ó eu vou mandar aqui pelo whatsapp ele vai aparecer aqui eu vou ter peraí que eu já volto vocês talvez não tão me vendo aqui mas já tô voltando pronto pronto tô me vendo né peraí que eu já vou falando com vocês eu não sei qual canal falar aí que cabral tem contrato de gatilho para ser titular cara mas ter contrato de gatilho para ser titular cara é complicado mano nessa altura do campeonato mano o cara tem que pagar tem que ser titular por merecimento não por contrato isso é verdade Matheus nós não sabemos se o Anderson é melhor mas tem que tirar essa dúvida pois é para poder nós ir para o mercado buscar mano a gente sabe hoje que o cabral não é titular do cruzeiro não passa confiança do cruzeiro não dá para ter o cabral hoje com o cruzeiro se amanhã nós pegar o Anderson colocar o Anderson o Anderson faz 3 4 jogos vai pior que o cabral o Anderson senta lá que nós vamos colocar o Léo Aragão aí vai olhar o Aragão faz as mesmas coisas não mostra evolução nem nada é gente nós estamos precisando de goleiros só que dos menos piores que nós temos é o cabral beleza coloca o cabral lá e vamos atrás de um goleiro que nós precisa ponto ponto ninguém vai pegar mais no pé do cabral vai entender que é o que nós temos ali e nós vamos cobrar da diretoria contratação de um goleiro decente mas a gente não sabe quem que é os dois que tá lá se aguenta se não aguenta se joga se não joga a gente não sabe a única coisa que a gente sabe é que eles estão ali a única coisa que a gente sabe é que nos treinamentos estão sendo o Anderson tá sendo muito elogiado então por que que o Anderson não é relacionado por que o Anderson não recebe não recebe essa oportunidade é isso que a gente quer saber é Matheus vou ter que sair meu amigo uma ótima noite pra vocês todos valeu Maceone vai com Deus daqui a pouco nós vamos encerrar também boa noite Maceone Deus abençoe amém Carlos o Sulel tá aqui eu vou falar a minha opinião que eu penso do Seabra como treinador do Cruzeiro essa altura não era igual eu falei no meu vídeo anterior que eu postei não é a minha escolha mas já que vê a gente tem que apoiar e pra não se tornar aquilo que nós estamos vendo no cenário do Cruzeiro ele tem que ser diferente porque se continuar fazendo as mesmas coisas que os outros fizeram aí não dura três meses mano não dura três meses imagem aqui eu mandei uma foto aí pra você mas não esquece não aqui vamos salvar essa imagem vamos salvar não download não imagens imagens salvar pronto beleza agora eu venho aqui ó ó imagem não cancelo aqui ó vamos ver vamos ver se eu consigo trazer essa imagem aqui quer ver galera peraí explorar explorar aqui ó pronto beleza beleza vocês estão vendo aqui eu vou diminuir um pouquinho ó beleza eu vou colocar mais aqui Beleza Olha aqui, vocês vão olhar do meu lado aqui Isso quer dizer Ano que vem é outro track técnico É bem complicado, viu Carlos Seabra fica até dezembro Janeiro Cruzeiro busca outro técnico Se for fizer isso, ô Carlos Fica mais evidenciado O amadorismo dessa diretoria Do Cruzeiro e a incompetência dela Fica muito evidenciado isso aí Mas vamos lá Todo mundo está vendo aqui O O elenco do Cruzeiro Esse é o elenco do Cruzeiro, gente Carrados e Cuspido Esse é o elenco que o Cruzeiro tem hoje Todos os jogadores estão aí Vamos lá, Rafael Cabral Anderson, Léo Aragão Defensores que o Cruzeiro tem hoje João Marcelo Kaique, Lucas Vidalba Palácios, Marlos, Neres Wesley Gasolina, Willian Zeivaldo, Pedrão São os defensores do Cruzeiro Depois nós temos Felipe Machado Japa, José Cifuentes Lucas Romero Lucas Silva Matheus Itaú Matheus Pereira Ramiro e Vitinho Os meio campistas Os atacantes que o Cruzeiro tem Álvaro Barreal Arthur Gomes Gabriel Verón Dineno Rafael Belu Rafael Elias Rafa Silva E Robert Voltou o João Pedro aqui Tem o João Pedro também Entendeu? Mas esse é o elenco do Cruzeiro hoje Esse é o elenco do Cruzeiro Cara Pra comer de conversa Nossa A gente sabe A gente quer ver o Anderson Vai que o Anderson é melhor Qualifique mais esse elenco do Cruzeiro Beleza Se não classificaram Nós vamos Como eu falei Dos três goleiros Se não der certo O Cabral é o melhor deles Se for confirmado Que é o Cabral é o melhor Nós ficamos com a ideia Que nós temos que buscar goleiro Mas vamos lá Titular do Cruzeiro hoje Na zaga É João Marcelo E Zé Ivaldi Sem dúvida nenhuma Nas laterais O Willian e Marlon Caique correndo por fora Mas bem apertado O Marlon O Caíque Wesley e Gasolina Serve pra ser a reserva do Willian Neste momento? Serve Serve Tem qualidade Pra ser titular sempre? Não Mas se você reserve em algum momento do jogo Pô Deus O Willian cansar E você utilizar o S Gasolina Beleza Beleza O S é titular sempre Em todos os momentos Perder Ficar na disputa do Willian? Não Diferente do Marlon pro Caíque A gente sabe que o Caíque Se o Marlon cochilar Igual o Marlon tá cochilando O Caíque toma a vaga dele Se o Marlon continuar jogando Igual tá jogando O Caíque toma a vaga dele Se o Willian se jogar O mesmo nível Que o Marlon tá jogando hoje O Gasolina não toma a vaga dele Mas Serve pra jogar Ainda serve pra jogar no Cruzeiro Não como titular Matheus Boa noite Esse treinador que saiu É muito ruim Você fala o que? O Nicolás Camon Ou o Wilson Rocha? Ele é muito Pardal Muito pardalzinho Agora vamos lá Reservas Que o Cruzeiro tem A gente tem uma expectativa Isso foi gerada Mediante A Que foi falado Do senhor Lucas Vidialba A gente espera que o senhor Lucas Vidialba Seja esse zagueiro Que todo mundo elogiou Que todo mundo Mostrou que tem qualidade Mas nós queremos ver ele Zagueiro E é zagueiro Pela esquerda Ou seja Ele entra sempre no lugar do João Marcelo Então Vamos ver se ele tem capacidade De brigar com o João Marcelo Por essa titularidade Beleza Palácios Não é pra estar no clube Mas Já é pra treinar afastado Buscar o clube pra ele Sem emprestar ele Empresta ele pra Criciúma Pra Goiás Pra quem for Mas empresta esse cara Pra outro time Ou Rompe o contrato com ele Independente Tá faltando mais um ano Cara Não interessa Tchau Palácio Vai embora Vamos pagar aqui Né Se fez isso com Com o Lacamon Que tinha dois anos de contato Quem falar Que eu não posso fazer com o Palácio Faz a mesma coisa Não podemos é ter o Palácio Isso aqui Ponto Pra mim Jogador a ser Reserva De Zé Ivaldo Hoje Pedrão Ah mas o Pedrão é novo Mas ele tem que ser o reserva Ele tem que entrar Ele tem que ser a primeira opção A primeira opção Depois do Vidalgo Em relação a zagueiro Não pode ser o Nérez É igual falei O Nérez é certeza Você sabe o futebol Que ele vai te apresentar Que ele vai te entregar Amanhã Se você precisar colocar um time reserva Você não sabe O Nérez não serve Pra ser Como o zagueiro O zagueiro reserva imediato Não serve Ah vamos votar o time reserva Contra o O O O Corinthians aqui Porque a gente já tá aqui na Quinta colocação do Campeonato Brasileiro mesmo E nós tem um jogo importante na sul-americana Não coloca o Nérez Vamos colocar o Pedrão E vamos colocar o Lucas de Djalba Que tem mais experiência com o Pedrão Pra incentivar o Pedrão E orientar mais o Pedrão E falar pros dois laterais Ou o Kaique Ou o Willian Que aí eu ia com esses laterais Fala assim Ó véi Fica Meio caguete Fica aí tranquilo E boa Dá chance pro Pedrão Mostrar a evolução Saber se vai ser bom Se vai ser ruim Nérez Ó segundo tempo Tá aí Cruzeiro tá ganhando É Eu vou tirar o garoto Que jogou bem Ou vou Vou voar mais a zaga aqui Pra gente sair com o resultado bom Pra consagrar essa zaga Que foi bem Beleza Aí você coloca o Nérez Você coloca o Nérez ali Mas é só nesses casos Gente É só nessa situação Gasolina Em algum jogo Pode jogar Como titular Se o Willian tiver suspenso Pode Vai comprometer Muito a defesa O time do Cruzeiro Um pouco Mas não tanto Não tanto Vai ali Tipo assim Cruzeiro vai ficar limitado Pela direita Mas tem um Tem um jogador ali Que você sabe Que tipo assim Vai se doar em campo Diferente do Palácio Palácio toda hora Você imaginava Que uma hora Ele ia ser expulso Teimoso Teimoso também Papagaio Segunda opção Pro ataque Para o Lacamon Erradíssimo 2x0 Para o Oshipato Ih Grêmio Podia ter apostado No Oshipato Hoje eu ia dar Um dinheirinho bom Abraço Meu amigo José Guilherme Oliveira Zero O que você está achando José Guilherme Do nosso Seabra Então a minha defesa Se baseia o seguinte Palácios fora Então aí você já Abre espaço Para outro Jogador de defesa Seja na base Ou seja Buscar no mercado Então vão abrir espaço Para o jogador de defesa Buscar no mercado Por enquanto Para esse ano Até um certo momento Até o pega Para não aparecer Está bom por aqui Está bom por aqui Se quiser subir Um jogador Um lateral Direito Lá da base Para fazer número aqui Para Em algum momento Ser testado Beleza Você traz E coloca aqui Aí não vão buscar a base Ponto Está aqui Meio campistas Os meios campistas Do Cruzeiro Véi Titulares Para vir hoje Cifuentes Romero Indiscutível A titularidade Desses dois Hoje Pereira Indiscutível A sua titularidade O Japa Briga junto Com o Cifuentes E Romero Para ser titular Ou seja Fica muito ali Pareado A sua A sua titularidade Ou a sua reserva De ambos Né São os melhores Que nós temos É claro Que o Japa Está voltando Vai estar voltando Agora Tem ainda Aquele negócio Mas pelo que já mostrou Pelo Cruzeiro Hoje O Japa O Japa Para nós Hoje Ele se encaixa Como Terceiro Jogador Emergencial Já Para ser Substituto Ou Para ser Já titular E Fica a briga Entre esses três Para jogar no meio Campo do Cruzeiro Mas pode jogar Com os três Também Pode jogar Com os três Também Se você pensar Por exemplo Colocar Lucas Almeiro Sifuentes Japa E Matheus Matheus Pereira Aí eu concordo Aí eu sou A sua favor De ter Esse tipo de time No elenco do Cruzeiro Opa Você abre Você está de nota dez Aí você está colocando Os melhores Do meio campo Para jogar Aquilo que nós Vemos de melhor Hoje Para jogar no Cruzeiro Como titular Lucas Silva Intervalo de jogo Durante o jogo Vem cá Lucas Silva Vai jogar Beleza Opa Opção certa Segundo tempo No lugar do Japa Por exemplo No lugar do Pereira De vez em quando Quando o Pereira cansar No lugar Tem medo do Sifuentes Aí beleza Aí beleza Você tem ali o Lucas Silva Depois Você olha para o Ramiro Opa Ramiro Bom também Em algum jogo Quando precisar de reserva Eu tenho o Ramiro Opa Ramiro bom Ao Machado Beleza Machado Vem cá O nosso Lucas Romero Está amarelado Vem cá Machado Dentro aqui Com o primeiro Primeiro volante Faz uma opção aqui Beleza Dependendo do jogo Beleza Eu gosto do Seabro Hoje em dia Qualquer merda Dirige o Cruzeiro Wagner Orício Orício Complicado né Wagner Isso aí É reflexo Do que a diretoria Tem apresentado Lucas Silva Teria que sair No intervalo Contra o Atlético E entrava o Sifuente Falou uma verdade Aí viu José Ou colocado Deixado o Lucas Silva Tirado o Vital E colocado o Sifuentes Também daria certo Seria a melhor opção Porque o Lucas Silva Gente Ele não está bem Isso é fato Mas que ele joga Muito mais Que o Vital Dentro de campo Que ele contribui Mais com o Vital Isso é lógico Né E o Vitinho Que é o nosso Meio campista Da base Opa Ô Vitinho Vem cá O Pereira Machucou O jogo Está ganhando O Pereira Machucou Não Deus Guarda Isso não acontece Não O Pereira Está cansado Vou poupar Nosso time Está ganhando De 3 a 0 Vou promover A estreia De você Ali No lugar Do Pereira Eu quero que você Faça a função Do Pereira Distribui o jogo Busca o jogo Faz a jogada Busca o seu jogo Faça o seu jogo Bossa e raça Vem cá Coloca o Vitinho O competidor Está ganhando Pô velho O Pereira Está sobrecarregado Preciso de mais um jogador De meio campo Tentar uma coisa nova Vou tentar Um gás novo Ô Ô Japa Vem cá Deixa o Vitinho Entrar Para ver se ele Dá esse gás Que eu estou precisando Beleza Beleza Agora Vital Matheus e tal Tem que ser A última opção De substituição Então Vamos lá Titulares Do meio campo Do Cruzeiro Matheus Pereira Cifuentes Lucas Romero Pronto Japa brigando Por fora Bem próximo Ou sendo titular E muitas das vezes Fazendo aquele revezamento Beleza Primeiro Substituto Para Dar mais Tentar dar Uma mexida No meio campo Ou tentar dar Uma qualidade diferente No meio campo Lucas Silva Ótimo Segundo A gente vai Para o Ramiro Que busca É um jogador Que a gente Viu jogar E estava Entrando bem Antes de se machucar E a gente sabe Que ele tem Qualidade Beleza Ah Preciso de um Primeiro volante Nosso volante Está amarelado Machado A penúltima Vitinho Mas o Vitinho Ele pode Se decorrer Dos jogos Em alguns momentos Pular o Ramiro Pular o Próprio Lucas Silva Né E pular o Próprio Machado Mas fica ali Aquela alternância Entre esses aqui O Vital O Mateus Vital Ele é A última opção Para Ganhar Tempo Para tentar Ver se ele Encontra o seu futebol Para tentar Ver se ele Volta A querer jogar A bola Aí nós Pensa em colocar O Vital Mas vamos Utilizar Esses outros Meio campistas Já pensando No Guimeira Lá na frente Colocar o Guimeira Para jogar Lá na frente Seu Guimeira Vem cá Vamos fazer um teste Aqui Vou colocar Tem um jogo Aqui Que não tem Muita importância Vou utilizar Alguns reservas E eu quero Dar chance Para você No decorrer Do jogo Para ver O que você Arruma Opa Ótimo Vamos lá Os atacantes Que o Cruzeiro Tem hoje Dinero Nosso titular Absoluto Sem discussão Sem Opinião É o Dinero Nosso Centroavante Ponto Não tem outro Não tem Ninguém Que vai Que vai Dividir Com o Álvaro O Álvaro O Álvaro O Álvaro Vai além Do que o Arthur Gomes Me entrega Então Vou optar Por Álvaro O Álvaro O Álvaro O Álvaro O Álvaro O Álvaro O Gabriel Verón O Álvaro O Álvaro Arthur Gomes Gabriel Verón E Dinero Beleza Rafael Bilu Rafa Silva E Robert São as nossas opções No decorrer do jogo Assim como João Pedro Também Em algum momento Fazer uma coisa Diferente Mudar a ideia Do outro tiro De pensar Em relação A nossa amargação Agora Rafael Elias Rafael Elias É o primeiro Que eu falo Para vocês Gente Assim como Eu falei De Palácio Pega Empresta Manda Para outro time Mas não Tem qualidade Para jogar No Cruzeiro Em momento Algum Traz o Artuviano Coloca ele No lugar Do Rafael Elias Empresta o Rafael Elias Devolve Para o Palmeiras Entendeu Vamos colocar O Rafa Silva Como substituto Do Dinero Em algum momento Beleza Ótimo Bacana Se não render Também Pega suas trouxas E vaza Mas hoje A gente tem Aqui 4 jogadores Para brigar Entre titulares E reserva Imediatos Mudança De ideia De jogo Mudança De adversário Comportamento Diferente Nós temos 4 Álvaro Barreal Arthur Gomes Verão 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 E Dinero Você pode Ficar Alternar Substituições Entre Rafael Bilu Robert Rafa Silva João Pedro Ali você pode Fazer alternância Neles De vez em quando Hoje Eu vou colocar O Barreal Vou colocar O Verão Arthur Gomes Ah não Vou poupar Hoje O Barreal E vou Colocar O João Pedro Hoje Esse jogo Está mais Com o João Pedro O cara Vai abrir Esse jogo Está mais Com o João Pedro Que o Arthur Gomes De Barreal Beleza Aí nós Coloca o cara Deixa o João Pedro Ganhar Os seus minutagens E ele Se classificar Como titular Mas É essas mudanças Que a gente Quer ver Cruzeiro Com esse elenco Que está aí E repito Esse elenco Precisa De mais um meia Mais maduro Que não seja O Vital O Vitinho É o nosso meia De teste Nosso meia De aprendizado Nosso meia Que vai evoluir Mas nós precisamos De um meia Que não seja O Vital Volantes Eu acho Que nós também Servir de volantes Laterais Por enquanto Está bom Mas nós precisamos De mais um zagueiro Seja ele da base Seja ele De algum outro time E saiba Sair para o jogo Lucas Silva Teria que sair No intervalo Quanto o Atlético Em entrada Se foi Já falamos Se der Autoridade Para o Seabra Escolher Os melhores É isso Que nós Temos que ver Até onde o Seabra Vai e até onde A diretoria Está com Bedeira na frente Sim Eu não sei O que eu Respondi Por José Guilherme E colocou sim Mas tudo bem Você assistiu A coletiva Do Pedro Martins Assisti Guilherme Assisti Não gostei Não gostei Não gostei muito E ficou Muita incoerência Nas falas dele Muita escuridão Foi apresentada Naquele momento Ao qual Eu estou vendo Que a gente Escute isso É ele É ele que faz As entrevistas É ele que Traz o cara E pontua Então o Pedro Martins Ele é aquele cara Que ele vai ter Que ser cobrado Se não ficar dando certo A gente vai passar Por um ponto Que opa O senhor Está escolhendo mal Os seus treinadores Tem feito Boas negociações Mas o senhor Tem errado Na escolha Do líder Do plantel É o Pedro Martins Gabriel Lima Ele é gestor Ele gere O Cruzeiro Todo Em questão de Onde vai jogar Uniforme É Bilheteria É Como é que fala É Ideias De gestão Do clube Do clube O Pedro Martins Cura da área Do futebol Que é Treinador Jogador É Suspensão De quem joga Quem não joga É Base Essas coisas É ele Que está envolvido No time Então Gabriel Lima Beleza Pedro Martins Está assim Bem assim Para nós Para o Ronaldo Ele ainda Eu acho que está assim Ele está assim Também não Está assim E tem que ser pesado As cobranças Ele deixou claro Que a diretoria Influi Para o técnico Fazer o que Para ele Convém Cara Eu acho Que Tipo assim Ele está Deixando claro Que ele interfere No meio Do futebol Do cruzeiro Ali Quem sobe Da base Quem joga Quem não joga Em alguns momentos Isso eu acho Tem sido O problema Porque se Por exemplo O Peppa Cara Ou o Peppa Realmente Tinha Fechou a cara E utilizou Só aqueles jogadores Que tinha que utilizar Mesmo Insistiu Com aquele jogador Ou ficou Evidentemente Que o Peppa Foi Teve influenciação Dos caras Pedindo para Colocar os caras Para jogar Para insistir Com esses caras Inclusive Queria ver Alguma coisa E aí Parte pelo Seu Pedro Martins A cobrança Já ficou Bem reduzida Vem do seu Pedro Martins E não do Gabriel Lima Como a gente Pensa Pode acontecer Pode Agora O Seabra Tem que ter tempo Resultados ruins Virão Ainda mais agora Mas Uma coisa Que eu tenho Com ele Que ele deixou Muito Ficou muito bacana Isso aí É a humildade Que ele tem De saber Que ele não sabe tudo De entender Que as escolhas dele Parte de Não só dele Mas de todo O grupo Que ele tem E que ele vai utilizar As ferramentas Que o Cruzeiro Deu pra ele Por exemplo Ele tem O Paulo O Tuori O Paulo O Tuori Pra treinar Um time Talvez Não seja Mas a mentalidade O conhecimento De futebol Isso ninguém Tira do cara O conhecimento De atleta Que rende Atleta Que não rende Isso não Tira do cara O conhecimento Na hora De cobrar Um ataque De cobrar Um time Mais defensivo Ninguém Tira do cara Isso Ninguém Tira Ele sabe Então se ele Vai se Apoiar Na experiência Do Paulo Tuori Pra ajudar Ele Em algum Momento Do jogo Bacana Demais Foi o que Deu certo Foi o que Se entendeu Deu-se ali E até acho Que o Paulo Tuori Nesse Nesse quesito Ele entra Com a mente Aberta Né Ele vai Evoluir O treinador Na mente Maturidade Porque ele é Muito novo Tá pegando Uma pedreira Que é o cruzeiro Tá pegando O time principal Vai ter que mostrar Muita coisa Né Eles Sada 2 setes A 1 Daqui a pouco Fecha então Né Carlos Pelo que eu entendi Alto Ouro Ainda vai Ajudar O Seabra E deve Deve ajudar Vai ter que ajudar Né Carlos Muita pouca Bagagem Além de Alto Ouro Ter de assinar A summa Porque Seabra Não tem Certificados Internacionais É Não sei Até onde Que vai Isso aí Mas Pode ser Que O cruzeiro Consegue Pra ele José Tem peça Tem peça Que a gente Já sabe Que não tem Esperança Nenhuma É o caso Do Vital E do Rafael E do Rafael Elias Nós não temos Esperança Nele O Neres A gente ainda Tipo assim Cara O Neres Ainda pode Ajudar Em alguma Coisa Relativa No decorrer De um Final De jogo Algo Assim Algo Assim Mas a gente Sabe Que o Vital Não vai Entregar E o O O O Rafael Elias Também Não vai Entregar Que é o Que é Segurar A bola Na Taca Manter O time Adversário Preocupado Não Não sabe Que ele Vai arrumar Nada Verão Tem que Me ajudar E sair Do DM Tá quase José Glenn Tá quase Já Já Ele sai João Pedro É bom João Pedro É bom A diretoria Do Cruzeiro Está perdida Carlos Pimenta Falou tudo Diretoria De futebol Eu vou colocar Pra você Carlos Diretoria De futebol Tá perdida É O Paulo André Gabriel Lima A gente tem que Separar As funções De ambos Quem fala O Paulo André O Gabriel Lima O nosso elenco Tá fechado É isso mesmo É o Pedro Martins Quem falou Paulo André Pedro Martins Nós precisamos De jogadores Tá aqui As opções Quem vai negociar Com eles Precisamos Que vai atrás Nós precisamos Desses caras Aqui O time Precisa Dessa encorpada Aqui É esses aqui Que vai entrar Aí Gabriel Lima Paulo André Vão atrás Desses jogadores Vão negociá-los E tentar trazer Agora Se o cara Não abrir a boca E não falar Como é que o Paulo André E o Gabriel Lima Vai falar Que vai saber Que tem que mexer Tem que ter a hierarquia Gente Hierarquia Cada um faz Sua função Eu não vou Fazer O O Gabriel Lima Não vai fazer A função Do Pedro Martins E nem o Pedro Martins Vai fazer a função Do Gabriel Lima Agora Se ambos Não estiverem Conectados Isso aí Vai mostrar Os erros Novamente João Pedro Está voltando Galera Tomara Quero ver Ele já relacionado Para o jogo Oi para a base Também Seu time Daqui a pouco Está igual O Cruzeiro 2019 Abre o olho A base Gente Eu falo aqui A base Ela é A esperança Do clube Ela é O O forte Da equipe É ela Que faz O clube Ir para frente É ela Que faz O clube Porque está Títulos Por quê Porque jogador Velho Jogador De outro Clube Já Está Com a sua Carreira Consolidada Já está Com o seu Digamos assim Com o seu Ânimo Calejado O da base Está doido Para mostrar Rendimento Está doido Para mostrar Futebol Então ele faz Com aquele jogador De 30 anos Fique ligado O tempo inteiro Entrando no jogo Não entrando Aí quando entrar Já fala Opa Se eu ficar De hoje Esse cara Vai tomar Minha vaga Acabou Minha carreira Daqui Para baixo Eu vou Treinar Eu vou Jogar Num Num Um patrocinante Da vida Então A base Tem que ser Investimento Isso eu falo Para todas As equipes Então Galera Expectativa Cruzeiro Vai jogar Agora Final de semana Quinta-feira Contra O Aliança Petroleira Que é um dos mais Fracos times Da chave Cruzeiro O bom do Cruzeiro Ter pegado Uma chave Fraca Serve Para o nosso Amigo Seabra Ganhar Conhecimento E Trabalhar Melhor A equipe Sem aquela Pressão Toda Tem pressão? Tem pressão Mas aquela Pressão Grande Por exemplo As minhas Cinco rodadas Agora Flamengo Palmeiras Corinthians Internacional E Grêmio Porra Eu tenho Ganhar Uns dois Tentar Empatar Mais um Se eu Perder Duas Normal Aí Tem aquela Pressão Agora Sul-Americana Cara Aliança Petroleira Pelo amor de Deus O time do Cruzeiro Sem treinador Vence A Aliança Petroleira Dentro de casa Vence União Lacaleira Mesma Coisa O próprio Universidade Católica Dentro de casa Mesma Coisa Porque a gente Viu esse time Jogar A gente sabe Da qualidade Desse time Independente Do treinador Né Concordo Com você Concordo Plenamente Com você Isso que aconteceu Com o Cruzeiro Serviu de lição Para que outros Times Ficassem de olho Né Que colocamos Para dirigir Nosso time De coração Pois é Pois é Tem muito Jogo Torcedor Tem muito Torcedor Que faz isso aqui Faz juvante Pintar Vários Ó Ó Pro pop Alvima Perrela Tem muitos Que fazem isso aqui Ó Ó Que fez isso aqui Ó Ó O O Tivo Presidente O O Pires Pires Salau É O Pires 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 Fez muitos Aqui ó 2017 2018 Fez isso aqui Para eles Ó E só Lembra E só lembra Deles Quando eles Ficam assim Não O Cruzeiro Era grande Em 2018 2017 Aí fica Lembrando Esses caras Porque foi Esses que Colocaram O Cruzeiro Na segunda Divisão Partindo lá Do seu Givante Pintavares Do seu Alvima Perrela Mas o Alvima Perrela Ele controlava O Cruzeiro Mais ou menos Ali Enquanto Presidente Eu não tenho Nada a questionar O Alvima Perrela Não Ao Zezé Perrela Não tem nada A criticar Esses caras Enquanto Presidente Como Conselheiros Eu tenho Que criticar E muito Esses caras Porque é Eles Que dava Val Ah Pô Vão Contratar Ah Vão Fazer Ah Vão Fazer Isso Ah Vão Deixar De pagar Ah Vão Colocar O Cara Que O Tive De Dado Como Conselheiros Eles Afundaram O Cruzeiro Agora Como Dirigente Como Dirigente O senhor Alvima Perrela E o Zezé Perrela Trabalharam Bem A frente Do Cruzeiro Trabalharam Bem A frente Do Cruzeiro Eles Eram Desse Jeito Eles Montavam Um time Forte Colocava Jogador No Buscava Jogador Desconhecido E vendia Com eles Tinha Conversa Não Vendia Pegava O dinheiro Pagava Ali Tal Tal Mantia Querendo Ou não Um certo Equilíbrio Certo Equilíbrio Mas como Conselheiros Eu tenho Que falar Eles erraram Eles se omitiram E o Cruzeiro Caiu pra segunda divisão Então Se a torcida Não ficar de olho E realmente Quem tá Pelo Cruzeiro Não vai pra frente A mesma coisa Seu time Seu time Tá aí Tem um Baio de elenco Mas tá devendo Um bi Dois bi E qual A solução Que tá sendo Feita Pra que Esse Valor Seja Reduzido Nada A tendência É que amanhã Essa bomba Estoure E quando Estourar Não adianta Ficar pedindo Cadeia Pra fulano Não adianta Ir lá Quebrar A carro De fulano Porque vocês Estão vendo O dinheiro Tá vindo Tá entrando Dinheiro A dívida Tá subindo Ninguém Tá fazendo Nada Pra dívida Cair Mas tá Comemorando Ah Comemorando Nosso time É crédito Tão Comemorando Nosso time Tá sim Amanhã Tá O que aconteceu Com o Cruzeiro Vai reclamar Aí Chega alguém Lá Sério Querendo Reconstruir O time Esse aí Não serve Esse aí Não serve Né Então tem que Ficar atento Tem que olhar Em tudo O que fizeram Com o Cruzeiro Foi sacanagem Merecem todos Serem presos Que ama Futebol Não deseja Que o time Rival Acabe Não A rivalidade Ela é tudo Né O Pablo Se tem uma coisa Que faz o Atlético E o Cruzeiro Competir bem No Brasileiro Essa rivalidade E os dois Está bem Na primeira divisão Que Seria bom demais Se o América Ainda estivesse Né Ocupando Espaço Na segunda divisão Na primeira divisão Mas infelizmente O América Não consegue se manter Tem uma torcida Medíocre E os outros Tives de interior Que tem torcida Melhor Do que a do América Está remoendo Para trás O único Que está me dando Esperança Nesse momento É o Atlético E o Tom Bense Só que ainda Vão demorar Para aparecer No nosso cenário Aqui Vão demorar O que seria De Minas Sem os dois Times grandes De Minas Queria Ou não O Galo E o Cruzeiro São os maiores É aquele negócio Cara É aquele negócio Hoje O brasileiro É reconhecido A dificuldade Do brasileiro É reconhecido Por quem? São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Ponto Os dois Os demais Estados Servem Para compor O brasileiro Dificultam Conseguem Grandes Numerações Conseguem Mas o que representa O futebol brasileiro A grandeza Do futebol brasileiro Passa primeiro Para São Paulo Depois Para o Pelo 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 Rio de Janeiro Depois Para o Minas E Brigando junto Com o Minas Aqui Rio Grande do Sul Ambos os dois Brigam ali E isso faz O campeonato brasileiro Ser forte Porque tem os times Que são fortes Agora Quem que é Goiás? Quem que é Treganinhas? Quem que é Vila Nova de Goiás? São times Meramente ilustrativos Quem que é Bahia? Quem que é Vitória? Meramente ilustrativo Quem que é Cuiabá? Quem é Criciúma? Entendeu? São ilustrativos Dão dificuldades? Dão Ah E tem Curitiba Curitiba ainda Curitiba Hoje com o Atlético Paranaense É o único que representa O estado de Curitiba É o Atlético Paranaense Curitiba já não representa mais Mas passa por aí No Brasil Amigo Preso Os caras estão passeando Em BH Em rindo da situação Ih Tá bem Cara Sou muito fanático Pelo meu galo Mas não a ponto De querer Que o Cruzeiro acabe O Atlético O Atlético Paranaense Ou o Cruzeiro Se quiser Que um dos dois Acabe É que não conhece E não gosta De futebol Concordo com você E eu só quero Que o time do Atlético Perga todos os jogos Acabar não Tadinho Acabar Eu não torço Para ele acabar não Mas ganhar também Não quer quem ganha não Né Fica aqui Rivalidade é uma coisa Agora torcer Para a desgraça do outro Não dá não Mas Faz sentido Faz sentido A situação toda Galera Só um instantinho Deixa eu ver aqui Como é que nós estamos De live até aqui Hoje já tem duas horas Tá chegando ao ponto Que eu já tenho que Fazer os negócios Aqui em casa Galera O canal A B Você vai se encerrar Por aqui agora Eu quero agradecer A todos que me acompanharam A quem se inscreveu aqui Se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Deixa seu like Compartilha aqui Segue aí o canal Da gente aí O canal A B Já tá aí pra crescer Aceita qualquer Tipo de comentário Que seja respeitoso Igual o do nosso amigo Pablo Campos Seja bem vindo a live Né Se quiser zoar De vez em quando Pode zoar Mas tenha cuidado Com as palavras Porque nós temos aqui Pessoas de olho Né Tem muita atletica Que já veio aqui Tentar Cacarejar Tomou na cruaca Né Mas a gente Não tá aqui Pra excluir ninguém É sempre bem vindo As pessoas Aqui na live O canal A B Vai se encerrando Vai se encerrando Por aqui galera E fica aqui ó Leva esse plantel Na sua mente E exclui aquilo Que eu falei Dos jogadores Que servem E os jogadores Que não servem Não tem condição nenhuma Já coloquei dois Três jogadores Que não tem condições Nenhuma De jogar no cruzeiro Que é Rafael Dois aqui É certeiro Já deveria estar afastado Sem querer ter Nem ser relacionado Rafael Elias E Palácio O Matheus E tal ainda Ele tá Ele tá conseguindo Ir pra essa Pra essa fileira Mas ainda Vou deixar ele Em algum momento Ser relacionado No jogo Em algum momento Mas o restante O resto que tá aí Dá pra gente Montar um time bom Dá pra gente Buscar coisas melhores Mas repito Precisamos De mais jogadores Ou precisamos Que a base Seja melhor utilizada E isso é papel Do Seabra E isso eu vou Cobrar dele A partir de agora Não vou ter Tanta paciência Com o Seabra Porque ele já Conhece o elenco Ele já conhece A torcida E ele já sabe O que a torcida quer Ele já acompanhou O Cruzeiro No decorrer Desse Campeonato Mineiro Já sabe como é O Cruzeiro tá Já sabe o que a torcida Pensa E já sabe Quem são os caras Que realmente Tem que jogar no Cruzeiro Obrigado meu caro Deus abençoe Sua família E a todos da live Boa noite Matheus Labeja Galera Irmão de Fado Caras falando aqui E o Pablo também Galera então é isso Aquele abraço Pra vocês Tá aí a entrevista Do Pedro Martins Foi mais Um O mesmo Do mesmo Deles Dele né Mas acredito Eu que a batata Do Pedro Martins Está achando Se o Seabra Não der certo Agora meu amigo Creio que nós Teremos troca De diretor de futebol Algo me diz Nesse ponto Porque Amigos Amigos Negócios A parte E a situação Não está sendo Muito bacana Com o Pedro Martins Não Sua batata Está assim Ó Ó Ó Entendeu Então vamos lá galera Apoiar Quinta-feira tem Cruzeirão Cabuloso Amanhã nós tem live Também Conto com vocês Aquele abraço Galera Fiquem com Deus Deus abençoe vocês E vai lá Faz a nossa campanha Da camisa Está aqui para vocês Participar do Sorteio da camisa Do Cruzeiro Um realzinho apenas Galera Não custa nada Você ajuda o canal E muito E concorre a camisa Do Cruzeiro Cabuloso Está falado pessoal Grande abraço Aquele grande abraço Aquela Vamos que vamos Que o Cruzeiro Esse ano ainda Vai nos dá Alegros